A pessoa conheceu também ao longo dessa campanha curta, mas intensa que nós tivemos. E também convidamos, não sei se ele vai poder estar, o Valber Frutuoso, que é nosso colega assessor lá da presidência. Tanto o Rivaldo quanto o Valber são do grupo de trabalho de convivência com a Covid-19, da Fiocruz, que é do nosso grupo de contingência no primeiro semestre, que foi renomeado para o grupo de convivência no segundo semestre. A CTE de hoje tem como pauta fundamental fazer um balanço das nossas atividades de 2020 mais relativas às ações educacionais remotas, como é que nós lidamos com essa situação da pandemia. Para isso, vocês responderam um survey que foi enviado a todos os coordenadores de programas e de cursos. O terceiro survey que a gente fez sobre as atividades educacionais é durante o período da pandemia. E a nossa equipe vai apresentar os resultados desse survey como um ponto de partida depois. Depois que tiver a apresentação, a fala do Rivaldo, nós faremos uma apresentação desses resultados. E debateremos, então, as perspectivas para o primeiro semestre de 2021. Claro que a situação é muito delicada, então se demanda um acompanhamento nosso bastante frequente, contínuo, na verdade, e desde já adianto que a nossa perspectiva é a gente ter uma outra Câmara PEC de Educação em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, depois acertaremos essa data, para fazer um novo balanço da situação em janeiro. Todos ficaram bastante assustados, já teve gente aqui perguntando, com as portarias que o MEC emitiu recentemente. Nós estávamos amparados por uma portaria do meio do ano que autorizava a educação remota emergencial em substituição às aulas presenciais diante do Senado e da pandemia. E essa portaria foi revogada recentemente por uma outra, de 1º de dezembro, se não me engano, que num primeiro momento falou que as aulas presenciais deveriam ser retomadas nas instituições de ensino superior a partir de janeiro, de 1º de janeiro, de 2º de janeiro, sei lá, do início de janeiro. Houve uma reação forte da comunidade, das universidades, etc. Nós estávamos em diálogo com os colegas. Então, essa portaria foi substituída por uma outra, agora que joga o início das aulas presenciais para março, o que nós também consideramos bastante inadequado, precipitado. Foi há dois dias que saiu essa portaria aí, relativa a março. Então, a nossa posição continua sendo, a princípio de planejar o primeiro semestre, as aulas coletivas e as atividades coletivas de forma remota, mas nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso após essa falha inicial de Rivaldo e após a apresentação que a equipe vai fazer em relação ao surdo, está certo? Mas só para todos ficarem tranquilos, nós vamos ter a oportunidade de debater e tomar essas decisões conjuntamente e até levar essa questão para o CD em janeiro, ou início de fevereiro, quando o CD tiver essa primeira reunião do ano que vem, tá? Se tiver que ter algum endosso às orientações prévias. É isso, obrigada a todos e a todas pela presença. Foi um ano muito intenso, está sendo um ano muito intenso, todos cansados, mas essa instância, a Câmara da PEC de Educação, tem sido muito importante para nós estarmos juntos, discutindo, debatendo e construindo os caminhos de forma articulada e coletiva. Obrigada, queria agradecer muitíssimo ao Rivaldo por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco. E eu não sei se a Cristina quer fazer mais alguma complementação nesse momento, se a gente passa para o Rivaldo, enfim, fique à vontade aí. Obrigada. Obrigada, Cris. Eu acho que a gente pode aproveitar o tempo com os nossos convidados, o Rivaldo e o Valber, agradecendo muito a eles. E depois, na minha fala, eu comento mais questões, tá? Então, Rivaldo. Bom dia, Cristiane, bom dia, Cristina, bom dia a todo mundo, as amigas, amigos, os vários, vi que tem várias direções de ensino das diversas unidades, inúmeras coordenadoras e coordenadores de programas de pós-graduação, enfim. Amigas e amigas, eu agradeço imensamente essa oportunidade para estar aqui conversando, para estar dialogando com vocês, nesse final de ano, né, que nós, quando imaginamos que tudo está calmo, que aí surgem as dificuldades, mas, enfim, é dialogando, é assim, reunindo, que nós vamos encontrar as melhores propostas que nós temos para os nossos próximos meses e anos. Claro, nós vivemos um momento, assim, de extrema delicadeza e complexidade no país como um todo, não somente na área de educação, na área da saúde, na economia, na política, é no mundo como um todo também, essa complexidade e essa delicadeza, ela existe. E é uma perplexidade, né, uma angústia, uma insegurança, porque são muitas as incertezas com as quais nós estamos lidando, né. Vou notar meu tempo aqui, porque senão eu fico falando até amanhã de manhã. São muitas as incertezas que nós temos, né. Nós não imaginávamos, não esperávamos, nem o mais pessimista dos pessimistas poderia imaginar o agravamento da situação da Covid no país nesse momento. Nós estamos em dezembro, gente, às vésperas de Natal, certo? É um agravamento da situação epidemiológica, com inúmeras capitais quase que no limite de ocupação dos leitos de terapia intensiva. Algumas localidades, inclusive, entrando em franco colapso do sistema de atenção público e privado. O Rio de Janeiro é uma dessas localidades, né. É nesse período completamente fora da ordem natural da sazonalidade dessas enfermidades, né. Em tempos normais, entre aspas, nós estaríamos, nesse período do ano, preocupados com o quê? Com a elevação dos casos de dengue em determinada região do país, em outra chikungunya, talvez casos isolados de zika, ameaça de acidentes decorrentes das chuvas, né, as inundações, deslizamentos, enfim, outros tipos de preocupação que não esse agora com a Covid em pleno dezembro. E isso é natural nos países do hemisfério norte, mas nós, aqui no hemisfério sul, não esperávamos isso. Então, um motivo a mais para a nossa perplexidade. Outro motivo da nossa perplexidade, né, é essa situação de incerteza que nós temos em relação às vacinas. E, sobretudo, a politização do debate em relação a algo que é extremamente científico. Claro, tem o mercado de trabalho, o mercado de consumo que está circulando nesse processo todo, nesse debate, né. Tem as influências de grandes indústrias farmacêuticas, mas é um debate em outra área e não partidarizado, como está sendo nesse momento no país, que só aumenta esse debate governo federal com o governo do estado de São Paulo, é a vacina chinesa, é a vacina de Oxford, de onde quer que seja, ou seja, isso só aumenta a nossa perplexidade, a nossa angústia e a nossa insegurança. Paralelamente a essa situação de extrema complexidade, de angústia, de incertezas que nós vivemos, nós, enquanto instituição, enquanto Pio Cruz, estamos num momento ímpar da nossa história de 120 anos. Todos vocês hão de concordar que nós vivenciamos, nesse momento, um dos períodos, assim, raros de uma imagem pública da instituição com tamanha credibilidade, a opinião pública olhando para nós, tentando, aguardando a opinião da Pio Cruz para que ela, sendo outros segmentos da sociedade, possam se movimentar, gestores tomarem posições a partir da voz da Pio Cruz, a partir de uma orientação da Pio Cruz. Isso porque nós temos, como nós sempre temos dito, nós somos uma instituição que não pertencemos ao partido A, B ou C, à religião A, B ou C, ao governo A, B ou C. Nós somos patrimônio da sociedade brasileira e, enquanto patrimônio dessa sociedade, a essa sociedade nós devemos trabalhar com o máximo do rigor científico, preocupados com a saúde coletiva dessa população, em que, pese muitas vezes, nossas opiniões possam desagradar a determinados segmentos da sociedade, mais que fazer. Isso faz parte do nosso cotidiano, dos nossos ônus e bônus enquanto instituição de ciência e tecnologia na área da saúde. E essa imagem pública da Pio Cruz também faz com que muitos segmentos da sociedade olhem para nós, para a nossa instituição, claro, como uma das fontes de possíveis soluções para esse momento de extrema complexidade que o país vive nesse momento. Eu lamento profundamente não ter estudado, até tive excelentes professores, professora Cecília Minário, enfim, muitas pessoas, mas eu lamento não ter estudado, aprendido a dominar essas metodologias de pesquisa qualitativa. Tinha uma curiosidade do cão da gota de ver agora um estudo que pudesse utilizar, por exemplo, a técnica do discurso do sujeito coletivo e, a partir daí, conhecer quais são, de fato, essas ideias centrais que compõem esse discurso coletivo da realidade brasileira nesse momento. Tinha uma curiosidade danada para poder mergulhar nesse universo e dessas representações sociais e conhecer essas principais imagens formatadas pela sociedade brasileira a partir dessa dura realidade imposta pela pandemia, né? Mas eu não entendo de pesquisa qualitativa, fica só a curiosidade e o desejo de conhecer. Sei que entre vocês aqui tem várias e várias que dominam muito bem essas várias técnicas de pesquisa qualitativa, né? Então, quem sabe a gente possa, daqui a mais alguns meses, ter um quadro melhor sobre essa representação social, sobre essas imagens, as ideias centrais construídas ao longo desse processo de pandemia. Mas não estou aqui para falar daquilo que eu não conheço, né? É como se eu conhecesse do outro tema, mas vamos deixar as pesquisas qualitativas de lá. Então, eu queria deixar claro, voltando ao nosso tema principal, que eu entendo perfeitamente as pressões em vários sentidos, as angústias, as preocupações de todos, professores, alunos, orientadores, coordenadores, membros desses colegiados de pós-graduação que vivem nesse momento em relação à retomada ou não das atividades presenciais. Eu também já fui, durante muito tempo, coordenador de programa de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Eu sei como era, né? Imagino que continue ainda essas pressões de publicação, etc. Enfim, todas essas métricas que nós debatemos tanto de avaliação desses programas e os prejuízos que essa situação causa em diversos projetos. muitos desses projetos para estudarem exatamente a COVID. Ou seja, se minimamente não há como eu retornar a algumas atividades presenciais, como eu vou conhecer essa realidade que está posta, que está nos desafiando dia e noite, noite e dia, que é a pandemia da COVID. Então, entendo muito bem. Também tenho orientandas de mestrado e de doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que estão, uma delas é um trabalho de bancada, que também estão angustiadas, querendo voltar. E a situação com que o MEC tem conduzido, essa realidade, cai entre nós, não ajuda. Não ajuda. Vamos pegar a última portaria do dia 7. Obrigado, Cristina Guilherme, salvo engano, que compartilhou a portaria. Essa do dia 7, é tão importante, antes e ontem. Na essência, o que é essa portaria? Ela altera aquela portaria de 1º de dezembro, dá uma flexibilidade nos prazos. E, de uma forma assim, que eu não consegui entender, li não sei quantas vezes, tanto a portaria 544 de 16 de junho de 2020 agora, como a do dia 1º de dezembro. Eu li várias vezes e não consegui entender. Veja bem, no artigo, a portaria de anteontem, 1.038, o que ela faz? Ela altera o artigo, o inciso 1º do artigo 1º da portaria 544. O que diz esse artigo, essa alteração aí? O que ela quer dizer, alterando esse inciso 1º? Que o período de autorização se estende até 28 de fevereiro de 2021. Então, ela alterou o inciso 1º do artigo 1º da portaria 544. Só que, no seu artigo 3º, essa portaria 1.038, simplesmente ela diz, ficam revogados, primeiro, segundo, a portaria MEC 544 de 2020. Fora as bolas. Se eu estou revogando uma portaria, para que eu vou alterar um artigo dessa portaria que eu mesmo estou revogando? É uma coisa meio sem sentido, sem sentido. Mas, enfim, coisas do nosso Ministério da Educação e Cultura. Mas nós devemos atentar também, a meu ver, para um outro detalhe que eu julgo muito, muito importante da portaria 1038, que se refere ao seguinte. No seu artigo 1º, ele diz o seguinte, que as atividades letivas, etc. e tal, deverão ocorrer de forma presencial a partir de 1º de março de 2021, vírgula, recomendada a observância de protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ou seja, há um condicionante nesse mesmo artigo. Tive a curiosidade de ir visitar a cartilha de biossegurança do MEC, que foi publicada em meados desse ano também. Na sua página 13, salvo engano, onde fala da retomada, as recomendações para a retomada das atividades com segurança nas instituições de ensino superior, há um rol de recomendações que cai entre nós. Nós estamos longe, as universidades, por exemplo, e mesmo muitos dos nossos programas de pós-graduação, seja por falta de espaço físico, seja pela necessidade de uma infraestrutura, por necessidade de recursos humanos, enfim, por várias razões, dificilmente nós conseguiríamos organizar tudo no ritmo que nós temos de compra e com as restrições orçamentárias e mesmo legais para garantir essa segurança que eles mesmos estão recomendando no parágrafo 1º. Não tem como, por exemplo, muitas salas de aula, nós precisaríamos ter uma infraestrutura que pudesse pelo menos ter telões, ter outros instrumentos para uma turma que está numa sala hoje com 20 pós-graduandos ou 30 pós-graduandos numa disciplina, por exemplo, que tendo que se afastar, como eles, recomendo aqui um metro e meio entre cada uma dessas pessoas, em todos os sentidos, nós pudéssemos ocupar duas, três salas de aula e não uma somente. Ou seja, é uma realidade que está colocada quase que impossível de ser cumprida na sua totalidade nesse momento. Enfim, resumindo minhas opiniões aqui, eu queria deixar claro que são opiniões pessoais, minhas, fruto dessas incertezas, dessa angústia também que eu estou vivendo, todos nós estamos vivendo. Mas a minha opinião pessoal é que nós deveríamos, deveremos pecar, pecar pela cautela e a segurança. Afinal de contas, o nosso compromisso maior é a preservação de vidas. Vidas em um momento em que houve uma escalada brutal no número de casos de COVID, país afora, com raras exceções, que tem feito com que várias localidades estejam em colapso ou à beira de, como disse anteriormente. Um outro aspecto, outra opinião minha, é que nós devemos ser coerentes na prática cotidiana nossa, dentro da nossa instituição, sermos coerentes com o discurso nosso para com a sociedade. Nós estamos falando todos os dias os nossos especialistas, os nossos epidemiologistas que estão olhando, debruçados sobre esse cenário, o pessoal nosso que está atendendo esses doentes, não só no centro hospitalar da Pio Cruz, mas no país inteiro, em várias outras localidades do país, nós estamos falando que o momento é de extrema cautela, que não recomendamos, que não recomendamos, por exemplo, festas, aglomerações no final do ano. Logo, nós não temos elemento, hoje, dia 9 de dezembro de 2020, nós não temos evidências consistentes para garantir que, em 3 de março, deveremos retomar as atividades presenciais. Então, cautela nesse momento. É provável que daqui a uns 45, 50, 60 dias, nós tenhamos elementos mais consistentes sob o ponto de vista da epidemiologia, sob o ponto de vista do quadro da saúde coletiva, da ocupação de leitos de um modo geral, mas também dos leitos de terapia intensiva, sob vários outros aspectos, nós tenhamos evidências e, a partir daí, podemos, inclusive, dizer, olha, é possível, sim, dia 3 de março, retomarmos as atividades. Agora, hoje, toda forma como os meios de comunicação têm tratado as opiniões da Fiocruz, nós, opinião minha, e Valdo Sergipe aqui, nós afirmarmos que, sim, que estamos de acordo com essa portaria, que, sim, é, de fato, projetar o retorno das aulas dia 3 de março, nós estaríamos dando uma sinalização que, dependendo do tratamento que venha a ser dado pelos meios de comunicação, poderá se transformar num grande desserviço diante dessa grave realidade que nós estamos vivendo. Desculpa, não é uma conversa, uma fala otimista, é otimista, é de precaução, vocês, certamente, têm muitas pessoas conhecidas que, ao contrário do que aconteceu em maio, nesse momento tão doentes, muitos internados, eu tenho recebido, sei lá, quantos telefonemas e feitos também, telefonemas por dia, para saber notícia, etc. e tal, ou para dar alguma orientação que, porventura, possa estar ao meu alcance, em relação a pessoas próximas, muito, muito próximas, que estão internadas nesse momento. Então, calma e canja de galinha, sei lá como é o ditado, não faz mal para ninguém. Era isso, gente, desculpa se eu me estendi um pouquinho mais. Rivaldo, muito obrigada, excelente a sua fala. Bem, a gente tem conversado bastante... Cris, liga teu microfone, Cris. Desculpa, eu cliquei duas vezes. Eu queria agradecer o Rivaldo, foi excelente a fala dele, nós temos conversado muito sobre essas questões na equipe da presidência, também na equipe da CGE, da educação, com toda a equipe da educação, e achamos importante aqui a presença dele nesse diálogo conosco. Eu abriria, a gente tem aqui até a portaria para projetar, se necessário for, o Rivaldo já falou um pouco do conteúdo dela, a gente pode depois também abrir e projetar, que ela, na verdade, ela abre essa possibilidade, ela condiciona claramente, ela fala do retorno em março, fala que as instituições têm que comunicar se podem usar meios remotos e tal, mas ela abre a possibilidade de utilizar os recursos remotos de forma integral, caso haja determinação das autoridades locais, de redação que já constava na portaria anterior, aquela mais imediatista ainda, e caso, item 2, as condições sanitárias locais trazem riscos à segurança das atividades letivas presenciais. Bem, nós mesmos somos a Fiocruz, se nós entendemos que a situação 2 está presente, que as condições sanitárias locais trazem risco às atividades letivas presenciais, eu acho que nós temos legitimidade e autoridade para falar isso em relação às nossas aulas, as aulas presenciais, em relação às aulas dos cursos da Fiocruz. E mais do que isso, só para falar para vocês que nós estamos sendo procurados também, os outros colegas começam a entrar em contato e perguntar qual vai ser a posição da Fiocruz, qual vai ser a posição da Fiocruz. Então, acaba que isso acaba virando também uma referência para as universidades, sendo que as universidades têm uma escala, uma dimensão do problema ainda maior. da UFRJ, por exemplo, tem mais de 30 mil alunos, você pega toda a graduação. Imagina o que é esses 30 mil alunos voltando a circular, pegando condução pública, é um ônibus, é trem, é não sei o quê, e voltando a circular naquele campo, junto com os funcionários, toda a máquina que se mobiliza de segurança, de limpeza, os professores, enfim. Enfim, foi ótimo, o Rivaldo abriria para as pessoas que quiserem fazer questões agora, aproveitando a presença do Rivaldo, que está com uma agenda pesadíssima, mais aí uns 15 minutinhos, Rivaldo, para você poder estar conosco, as pessoas podem querer levantar questões, interagir diretamente com você, e depois a gente vai conseguir o debate. Vamos lá. Quem quiser, se inscreva, por favor, no chat, quem quiser falar. O Valber está aqui também, se ele quiser... A Valber está aí? Não vi. O Valber, eu vi ele entrando na reunião, não sei se ele permaneceu, enfim. Estou sim, Cristiano. Bom dia. Ah, tá. Estou sim. Oi, Guido. Você quer complementar alguma coisa? A Valber quer falar alguma coisa? Eu estou sim. Eu não sei se eu te visto agora. Tinha se anunciado, o Negrito, mas pode ficar à vontade. Bom dia, Cris. É que a gente, como eu falei, eu tinha uma outra agenda, então a gente está aqui, está numa outra agenda paralela aqui, mantendo, mas bom dia a todos. agradeço a Cris pelo convite, a VPEC pelo convite de estar aqui junto com o Rivaldo. Acho que o Rivaldo foi muito preciso nas colocações, acho que a gente, enquanto institucionalmente, seja pelo gabinete, pela presidência e também seja pela coordenação, a gente vem nesse trabalho, nesse acompanhamento, compartilhando várias questões com a VPEC e com o conjunto das ações e atividades da área de educação, de ensino, de comunicação. Acho fundamental toda essa discussão. Acho que as atualizações que vão ser apresentadas são importantes, relevantes. Acho que eu agregaria somente a questão da nossa manutenção, da nossa atenção, no que diz respeito às questões de vigilância, que a gente entende como de vigilância ativa, digamos assim, no que diz respeito tanto aos nossos servidores, nossos profissionais, ao nosso conjunto de alunos. A gente, infelizmente, talvez fosse a nossa grande vontade poder estar entrando num processo de entendimento, de revisão, com uma pauta já, talvez, um pouco mais flexibilizada de algumas ações, mas, infelizmente, essa não é a realidade. Então, acho que a gente precisa, nesse contexto todo que está colocado, ainda agora pela manhã, vendo aqui as notícias, a gente tem, de novo, um aumento marcante do número de casos, do número de óbitos. Nós temos percebido, infelizmente, também no campus, um aumento dos nossos profissionais, sejam servidores, colaboradores, de um modo geral, positivos. Então, isso traz para nós toda uma preocupação. Então, acho que é importante a manutenção, primeiro, desse diálogo constante, dessa participação de todos nesse acompanhamento, para que a gente possa estar encaminhando as decisões de forma consensuada, compartilhada, e que garanta a saúde e o bem-estar de todos que o nosso plano de convivência coloca. A gente, quando mudou a denominação do nosso plano de contingência para plano de convivência, já foi visualizando a necessidade de aprendermos a conviver com o vírus, com a doença, e que isso, infelizmente, se dará por um período que a gente não pode precisar, mas que já está se demonstrando não ser curto. Então, acho que é fundamental isso. Os alunos, sejam eles alunos do nível médio, técnico, e de qualificação, especialmente aí do Poli, ou mesmo os alunos que fazem a iniciação científica no nível médio, aos nossos alunos de pós-graduação, seja mestrado, doutorado, especialização, enfim, todo o conjunto de iniciantes, a gente tem uma preocupação, uma responsabilidade muito grande, então é fundamental que a gente se mantenha numa comunicação constante com todos os encaminhamentos que sejam necessários ser tomados nesse sentido, de modo a garantir todo esse, digamos assim, todo esse cuidado. A gente não pode perder de vista as questões formais, como os tempos de formação, os tempos de apresentação, principalmente para os mestrados, mestrandos e doutorandos das suas teses e dissertações, mas, por outro lado, a gente tem que, acima de tudo, preservar a vida. Eu não sei se é viável, em alguns momentos, a gente sempre discute o quanto que o papel da Fiocruz e a relevância que a Fiocruz tem da sua capacidade de protagonizar algumas ações e é óbvio que eu sei que a gente já vem mantendo o diálogo com as agências, no caso, principalmente, com a Capes, mas eu não sei o quanto que será necessário discussões mais avançadas com a Capes, nesse sentido, aí, como alguém que também tem a questão da orientação dos alunos com a questão dos tempos, porque o sistema, as avaliações, os períodos de avaliações, eles não mudaram ainda, não houve nenhum movimento de mudança com relação à avaliação dos programas e não está claro ainda, apesar da gente saber que isso vai acontecer, mas não está claro qual o impacto disso nos programas efetivamente e como a Capes vai lidar com isso. Então, não sei, Cris, e aí eu coloco, talvez, como um desafio da gente pensar que tipo de diálogo a gente pode manter com a Capes e até mesmo com o CNPq no que diz respeito aos prazos para os programas, para as defesas, de modo a que os alunos não sejam prejudicados, porque, como o Rivaldo colocou, a gente sabe o quanto que é difícil e que a gente tem aí toda uma questão dos alunos, principalmente a parte experimental ou as pesquisas que precisam ser realizadas e o tempo de cumprimento disso. Então, os alunos ficam ansiosos, os orientadores ficam ansiosos, o programa como um todo fica com ansiedade com relação a isso. E eu não sei se vale a pena, talvez eu coloque aqui uma questão para ser pensada, talvez hoje não dê, óbvio, para se esgotar, mas para ser pensada, se vale a pena a gente pensar num movimento, num diálogo para discutir isso, enfim, fomentar essa discussão com a CAPES, considerando todo o contexto da pandemia, todas as dificuldades colocadas para alunos e orientadores, no que diz respeito aos prazos e que eu acho que esse talvez seja um ponto importante que eu agrego a toda a questão da vida, da preservação da vida, do cuidado e da atenção e reforço a necessidade da gente trabalhar de forma conjunta na tomada das decisões que precisam ser feitas no que diz respeito a toda a área da educação e principalmente como eu estou destacando a questão dos projetos e das teses e dissertações. Mais uma vez, obrigado a todos. A gente fica mais um pouquinho e já vou aqui deixando também uma despedida porque logo em seguida a gente fechar esse bloco eu vou precisar sair porque tem uma outra agenda que precisa ser cumprida e agradeço mais uma vez a oportunidade já deixando também os votos de boas festas para todos. Obrigado. Obrigada, Valder, pelas complementações super pertinentes. Temos algumas pessoas já inscritas e a gente vai passar aqui para aproveitar só para responder o que você falou. Em relação aos prazos, os próprios fóruns de coordenadores junto com a Capes acertaram que para essa avaliação quadrenal a questão de prazo de defesa não vai ser um indicador valorizado para a avaliação desse quadriênio que está se encerrando agora não vai ser considerado o prazo então esse critério vai ser derrubado porque realmente não... E para o próximo também ele deve ser relativizado. E nas nossas orientações que foram aprovadas pelo CD e que os nossos programas e cursos estão seguindo a gente sugeriu uma flexibilidade grande dada flexibilidade aos alunos em relação à prorrogação de prazo e aí os programas têm feito isso. Alguns fizeram em bloco outros apareciam caso a caso mas todos têm trabalhado com flexibilização de conclusão e também flexibilização dos próprios projetos da expectativa porque sempre assim o aluno começa com um projeto imenso tem uma expectativa de fazer um monte de coisas já tem um processo natural de a gente ter que delimitar ter que recortar diante da pandemia então isso fica ainda mais evidente tem que ajudar a diminuir a ansiedade dos nossos alunos às vezes dos orientadores em relação ao que pode ser feito nesse espaço de formação em circunstâncias tão difíceis. Então a gente está trabalhando com essa perspectiva de flexibilização de prazo e flexibilização até de objeto até a questão de bolsas CAPES e CNPq autorizaram a prorrogação de vigência de bolsa por três meses mas isso não é recurso a mais para eles eles autorizaram porque eles não gastam recurso a mais é dentro da cota que a gente já tem se a gente autoriza a prorrogação de um aluno por três meses aquela cota a nossa cota fica ocupada há mais três meses mas existe essa possibilidade e os programas têm analisado essas situações caso a caso pelo menos quem terminava esse ano eles autorizaram uma controvérsia em relação a alguns do ano que vem enfim temos certos níveis de definição nós estamos procurando sempre esclarecer sempre que tenhamos dúvidas manter contato esclarecer embora nem sempre a comunicação seja tão fácil mas temos buscado isso com considerações bem pertinentes é isso passaria para a Cris para ver o debate porque as pessoas estão fazendo perguntas tem alguns inscritos tem uns comentários muito pertinentes também no chat Carlos Maurício estava inscrito inscrição para que educar os Maurícios depois tem uns comentários que a Cris pode eu já vou passar para o Maurício alguns comentários muitos agradecimentos muita valorização da fala do Rivaldo e tem uma questão aqui que eu gostaria de destacar uma contribuição do Maurício Desseta dizendo que já há um movimento que a Universidade Federal de Rio de Janeiro por exemplo já se posicionou que não voltará né bem então eu acho que inscrição mesmo só identifiquei aqui o Carlos Maurício se alguém quiser se inscrever por favor coloca aqui no chat por favor Carlos Maurício obrigado Cristina gente bom dia acho que essa é uma oportunidade que reduz a nossa ansiedade de estarmos todos nós aqui juntos novamente o desejo nosso é sempre de que as pessoas todas as pessoas que possam estarem protegidas continuem saudáveis a preocupação com nossos familiares e companheiros e companheiras de trabalho ela é permanente cotidiana e eu acho que isso nos lembra que nós temos um alinhamento muito potente em relação a todas as falas iniciais que se seguiram até agora no sentido dessa preservação e desse cuidado que Valder e Rivaldo já indicaram eu queria fazer uma consulta e pedir aproveitando a palavra a presença de ambos aqui tanto do Rivaldo quanto do Valder que a gente pudesse fazer um exercício Rivaldo e Valder também de reflexão já que nós trabalhamos sobre hipóteses diferentes de grupos sociais que sempre se referiram socialmente que não trabalham sobre hipóteses e nós trabalhamos e parte da convivência com a Covid da convivência internacional tem mostrado desenvolvimento diverso desenvolvimentos diversos da relação entre educação e os demais setores sociais a gente viu desde o início da epidemia mundial situações internacionais em que o movimento de reabertura nos termos dado para cada país especificamente não foi o mesmo e principalmente na retomada essa diversidade também tem se apresentado no sentido por exemplo não apenas de inclusão dos professores e dos trabalhadores de educação já no primeiro grupo de imunidade vacinal de busca de imunidade pela vacina como também muitas vezes a organização para a reabertura tentou estabelecer condições especiais específicas para unidades de educação e deixando em seguida a possibilidade de reabertura para outros setores econômicos nós aqui realizamos o contrário disso nós abrimos boates jogos de futebol se discutiu inclusive retorno presencial aos estádios a gente não pode deixar de nos lembrarmos do conjunto de ameaças que já esteve sobre nós maiores ainda do que as já existentes e que só não se concretizaram por algum nível de reação societária que impediu um agravamento ainda maior das nossas condições sociais de convivência com a pandemia então a minha consulta Rivaldo Valberi a todos nós porque essa consideração que eu faço eu penso em articular ao conjunto das discussões que nós teremos aqui e que já foram um pouco anunciadas por Cristiane e por Cristina é se haveria uma possibilidade de organização do enfrentamento inicial da pandemia no nosso caso do ponto de vista da nossa reflexão fazendo exatamente o contrário do que nós fizemos que é abrir diversos setores econômicos discutivelmente prioritários ou estratégicos para o conjunto da população e colocar num movimento que não ocorreu aqui exatamente uma priorização tanto da possibilidade de imunização quanto de retorno com prioridade para os setores da educação a minha pergunta é fizemos o dever de casa já lá na origem todo errado ou as condições brasileiras exigiam o que foi realizado e isso foi essa organização tanto do fechamento quanto da discussão sobre a reabertura está seguindo os caminhos que seriam possíveis para o nosso caso eu gostaria que a gente pudesse um pouco conversar sobre isso porque do meu ponto de vista essa reflexão é importante se não para retomar o que poderia ter sido feito e não foi mas para organizar do ponto de vista científico e de defesa social o nosso planejamento seja da imunização seja da retomada de atividade eu não sei se eu deixei claro a preocupação que eu indico mas me parece e volto a dizer isso para mim terá ligação com as discussões que se seguirão entre nós mas me parece que outras experiências internacionais indicaram melhores probabilidades já que nós estamos discutindo educação do que a experiência brasileira para realizarmos um processo na linha do que estamos indicando aqui como consenso de cuidado de preservação e de defesa das nossas políticas públicas desculpe se eu me alonguei Cris Cristiane mas eu partilho da aflição e da angústia que nós cotidianamente mantemos em função da realidade social em que estamos coletivamente enfrentando obrigado Obrigada Carlos Maurício eu não vi assim nenhuma outra pergunta tem uma pergunta aqui da Etnet que eu acho que é uma pergunta de todos aproveitando a presença do Rivaldo como está o processo de nomeação para a presidência da Fiocruz da parte do governo federal então assim eu passo volto a palavra para o Rivaldo que aí ele e o Valber podem fazer as considerações em relação às questões do Carlos Maurício e a questão da Etnet e aí depois a gente agradece muito que a gente sabe que eles estão já com o pé na próxima agenda obrigada deixa eu só fazer um comentário adicional a questão do Carlos Maurício para o Rivaldo conservar essa consideração nos comentários dele Valber que é o seguinte nós desde o início estamos tratando assim a gente acha que tem que ter uma um tratamento diferenciado em relação aos alunos da educação básica né nossos alunos do ensino médio então queria que o Rivaldo considerasse isso também na resposta dele porque inclusive as nossas orientações elas foram feitas para a pós-graduação é claro que muitas questões se aplicam também mas nós sempre tivemos essa preocupação e hoje a gente tinha indicado que no nosso debate Maurício a gente vai ter que tratar pós-graduação e vai ter que tratar da especificidade da escola politécnica até a Ingrid também já tinha trazido essa demanda então vamos ter que levar então se se já Rivaldo já puder também fazer comentários nesse sentido né essa singularidade que nós temos alunos de educação básica alunos de ensino médio né que tem um perfil diferente né em termos dos propósitos da modalidade educacional da faixa etária de tudo seria muito importante também nós não temos a doação mas temos o ensino a educação básica né nosso ensino médio obrigado Valver quer começar Valver Oi posso começar vou começar de trás para frente né e o Rivaldo pode complementar até onde a gente está conseguindo acompanhar a presidente Nisa ela está num estado assim de digamos assim de de alerta né parafraseando a questão militar ela está de prontidão digamos assim né aguardando uma convocação ela hoje está participando na verdade de uma reunião com o Conas Conasemes é uma questão específica ainda sobre a questão do processo da vacina e está previsto que ela seja convocada para uma apresentação e uma discussão na Casa Civil nos próximos dias né e o o ministro Pazueiro esteve na última sexta-feira na Fiocruz e até onde a gente tem do contato do que ele vem falando o processo está seguindo o seu curso natural e não há a princípio até o momento nenhuma indicação ou o questionamento que possa indicar movimentos diferentes daquilo que a gente aguarda mas obviamente nada oficialmente colocado então há sim a nossa expectativa de que possamos ter essa convocação e aí o encaminhamento natural que é da nomeação da aceita as colocações a princípio foram de aceito positivos foram positivos quanto ao processo como um todo e quanto a composição da lista tríplice como um todo mas oficialmente a gente aguarda a gente não tem uma data prevista a gente sabe que o mandato da presidente vai até o início de janeiro obviamente estamos acompanhando isso e torcendo e aguardando que possamos ter aí uma posição antes do do término do mandato da da presidente o término oficial do mandato da presidente isso é com relação a responder na pergunta em relação a nomeação a gente está realmente no aguardo com relação às colocações do caso acho que todos nós compartilhamos né Carlos aí saudações alvinegras para o meu amigo mas assim nós compartilhamos dessa preocupação acho que Cris destacou bem a abordagem que vem sendo feita pela VPE que dá peculiaridade da questão dos alunos do ensino médio a gente na coordenação tem discutido ao longo de todo esse tempo né a condução óbvio que eu poderia dizer e Rival talvez com mais propriedade do que eu possa falar mas a gente até entende que da nossa parte a gente para variar a gente tem tido uma posição que é que é diferente do que né a gente sabe que infelizmente a falta de uma coordenação nacional efetiva né vinda do governo de modo a traçar diretrizes mais claras efetivas diretrizes efetivamente coordenadas articulando os diferentes níveis né e patamares de gestão e de condução técnica infelizmente isso não aconteceu e aí é isso com certeza o que causa o que a gente pode entender com esse descompasso que a gente tem acompanhado na questão do enfrentamento né institucionalmente a gente vem procurando é estar atento e e buscar como disse todas as ações e e e e decisões e encaminhamentos que que visem é garantir a 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 melting a a criticados, a gente tem tido uma colocação, uma posição de assessoramento ao Ministério no fornecimento das informações técnicas científicas em momento algum a gente derivou para algum outro tipo de posicionamento ou de colocação ao contrário, estamos mantendo sempre o posicionamento técnico-científico passando as informações sejam diretamente através da presidente ou dos vice-presidentes mais diretamente envolvidos ou da coordenação de vigilância, aqui na figura do próprio Rivaldo, seja pelos pesquisadores e demais interlocutores que têm sido ouvidos, então essa tem sido uma posição óbvio, concordo claramente com você também, Carlos há um tratamento diferenciado, digamos assim, com a preocupação com questões econômicas que nós sabemos do impacto e que podemos dizer que prejudicaram muito o andamento das decisões ou das orientações de caráter nacional, digamos assim que pudessem efetivar o controle ou o melhor controle do quadro então a gente hoje enfrenta há toda uma discussão enquanto na Europa nos Estados Unidos se tem essa discussão de segunda onda segundo momento segunda fase a gente não consegue dizer nem que saímos de uma primeira e já estamos vivendo um quadro semelhante ao que a Europa e os Estados Unidos estão tendo de aumento de casos então isso dificulta muito óbvio que a gente sabe que a questão de continentalidade do país ela dificulta também alguma tomada de decisões dificulta alguns encaminhamentos mas não pode ser colocado como digamos assim como desculpa para para o conjunto da obra e a questão de aulas e das ações e diretas com os alunos é um é um ponto assim extremamente preocupante que a gente tem pela questão da perda que a gente entende que pode acontecer no que diz respeito a qualidade ao processo de formação do aluno a gente sabe as questões ligadas até mesmo a saúde mental não só dos alunos mas dos profissionais também envolvidos nesse distanciamento nesse isolamento que tem acontecido tudo isso são fatores que a gente tem que considerar o quanto isso impactará no processo de formação desses jovens à frente isso talvez a gente não consiga mensurar isso agora então é claro que a gente precisa sim pensar em ações eu entendo que as nossas ações aí falando da Fiocruz o conjunto de ações a forma como a gente tem se comportado eu entendo que ela foi a mais a mais correta dentro do nosso entendimento de novo a gente acabou ficando de forma como talvez isolados ou muito diferente do contexto nacional do que diz respeito às nossas ações orientações e a gente precisa a gente entende que é necessária a manutenção ainda de algumas dessas dessa postura desse encaminhamento visando a proteção pelo menos a minha percepção a partir a partir de todo o conjunto de questões e de reflexões que a gente tem feito e que a gente precisa sim ter um olhar detalhado cuidadoso entendendo que o processo de imunização ele não se dará agora não se dará da noite para o dia ele é um processo que ainda demanda algum tempo então assim acho que é um pouco por aí não sei se respondi mas que o Rivaldo com certeza era complementar obrigado é isso Valver tem pouca coisa para acrescentar quer dizer em relação às observações primeiro a Etnet bom dia é isso o Valver colocou as expectativas são positivas mas nós temos que aguentar a curiosidade da expectativa eu acho que como tem acontecido em várias outras situações a definição a publicação deve ser mais no finalzinho do mês na virada do ano praticamente né então ter paciência e aguardar é então o Maurício você fez uma série de observações que eu acho altamente pertinente veja bem nós precisaríamos tá de fato todos os meios de comunicação os articulistas têm colocado de uma forma assim bem direta e os meios de comunicação debatendo isso noite e dia e dia e noite né em relação a um plano de fato de vacinação para o país nós não temos um plano tá tudo titubeando são várias as razões mas objetivamente nós não temos né quando nós colocamos vemos o debate como está posto por exemplo em relação a vacina é da Sinovac Butantan para citar um exemplo e ao mesmo tempo o protagonismo que ganha que assume a vacina da Pfizer que tem toda uma dificuldade na sua rede de frios ou seja teria uma flexibilidade de utilização infinitamente menor já dá para a gente ter uma noção do quanto nós estamos nós país estamos assim a deriva nesse processo todo claro que isso tem N explicações nós poderíamos ficar aqui conversando até amanhã para tentar entender esse processo um deles indiscutivelmente é a perda dos principais quadros técnicos do programa nacional de imunizações a aposentadoria da Carla Domingues foi uma perda muito grande muito grande para o PNI e uns outros problemas que ocorreram em seguida contribuíram objetivamente para essa desarticulação pelo menos impacto para essa desarticulação a aposentadoria ou o afastamento de outros quadros históricos do Ministério da Saúde que nesses momentos de grandes dificuldades de perplexidade de momentos confusos de essas emergências sanitárias sempre teve uma voz ponderada equilibrada que profundos conhecedores de todo o sistema tanto da gestão como da atenção por exemplo eu citaria aqui estou vendo várias pessoas de Pernambuco aqui eu citaria a Sônia Brito é uma perda você não consegue imaginar a ausência que eu a ausência da Sônia a perda que é para a tomada de determinadas decisões no âmbito por exemplo da Secretaria de Vigilância em Saúde fato é que se nós tivéssemos um plano robusto de vacinação que mesmo considerando a partir de janeiro final de janeiro vamos colocar assim a utilização da vacina da Sinovac e Butantan e a partir de março da AstraZeneca e outras alternativas que estão postas claro com uma profunda negociação dos valores dos custos dessas vacinas nós não podemos sob pressão do mercado está pagando numa vacina 20 vezes mais do que o que pagamos por outra não é admissível isso então todo um processo de negociação mas não tem a menor dúvida que se nós tivéssemos de fato um plano de vacinação plano nacional de vacinação robusto consistente certamente os trabalhadores da educação estariam dentro dessas prioridades não tem a menor dúvida disso não tem então nós estamos tateando desse jeito porque não conseguimos formular um plano mais consistente e estamos pagando e continuaremos pagando essa incerteza independentemente de portaria ou não de decreto o que seja mas objetivamente há um conjunto muito grande de trabalhadores da saúde que só retomarão as suas atividades quando se sentirem seguros segurança traduzida por vacinação indiscutivelmente é essa realidade que nós estamos vendo e vamos ter que trabalhar com ela em relação a educação básica na realidade a Fiocruz é um gigante né Cristiane tem suas especialidades eu vi aqui por exemplo é como o IOC na pós-graduação do IOC é o mundo que eu conheço um pouco mais vi vários coordenadores aqui de pós-graduação Marcelo Alves Vinícius Tânia Araújo várias pessoas aqui participando né quer dizer aquela realidade ali é complexa então nós vamos ter que fazer um casamento da cautela com a flexibilidade e com a criatividade talvez tenha que ter por exemplo laboratórios que venham a funcionar quase como uma rotina sábado e domingo no âmbito do IOC é provável que na educação básica nós tenhamos que ter um meio termo entre acolher um conjunto de estudantes que estão tendo dificuldades gigantescas dificuldades essas mensuradas pelos próprios trabalhadores da escola politécnica que é quem conhece essa realidade e acolher esses estudantes ou seja um meio termo entre o retorno às atividades presenciais e há um tratamento diferenciado para cada uma dessas realidades né então acho que essa flexibilidade nós vamos ter que ter em relação à educação básica em relação à iniciação científica e muito diálogo muito conversa com os coordenadores com os professores com os orientadores enfim com todos os envolvidos nessa realidade tentando encontrar respostas para questões que muitas vezes não temos respostas nesse momento é provável que para vários dos questionamentos a nossa resposta seja não temos a resposta nesse momento infelizmente é o que a realidade está nos colocando eu aproveito para agradecer a oportunidade mais uma vez eu estou tem outro compromisso na realidade indo para o aeroporto enfim agradecer vocês e dizer o seguinte pessoal pessoas privilegiadas como nós que estamos nessa reunião nesse momento não temos o direito de desanimar em hipótese alguma por maior que sejam as dificuldades que a conjuntura epidemiológica política econômica enfim tudo que nós estamos vivenciando nesse momento quando nós olhamos esse mar de desigualdades sociais que temos no país estar trabalhando numa instituição como a Fundação Oswaldo Cruz ter feito uma graduação ter feito uma especialização um mestrado um doutorado muitos um pós-doc isso é um privilégio que poucos nesse país com esse gigantesco apartheid social que a gente vive tiveram a oportunidade de ter então nós precisamos ter serenidade e ao mesmo tempo muita firmeza para não cedermos a pressões descabidas que porventura possam ser dirigidas em relação à educação ou em outros aspectos das atividades nossas enquanto trabalhadores de uma instituição que como disse é patrimônio da sociedade brasileira não pertence a ABC eu odeio é isso e enfim um ótimo Natal feliz ano novo se é que é possível a gente falar nesses termos nas condições que nós estamos vivendo no momento com tantas perdas vidas pessoas muito próximas e mesmo quem não é próximo também um momento de profundo sofrimento para o país e para a humanidade para além dos históricos e seculares sofrimentos que a humanidade já enfrentou beijo no coração de todos e um axé para todos nós e mais uma vez obrigado pela oportunidade obrigada Rivaldo e Valber muito obrigada a vocês dois está todo mundo agradecendo aqui no chat muito importante a participação de vocês e nós vamos seguir juntos vamos manter o contato o pessoal da educação às vezes fica assim claro muito preocupado com a realidade dos alunos com toda a situação muito consciente das dificuldades mas é um pessoal muito animado e muito disposto também uma capacidade de renovação de reinvenção enorme e está trabalhando muito obrigada gente muito obrigada vamos lá beijão vou preparar mochila para viajar um beijo tchau 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 gente um beijo em todos tchau 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 seguimos então né Cris com a nossa seguimos então há algumas observações aqui de que a Câmara Técnica não sei se a Câmara Técnica ou a CGE deveriam se posicionar em relação a essa portaria o nosso objetivo é durante essa manhã discutir essa pauta de planejamento dos próximos passos e aí nós vamos sim registrar né Cris as orientações que acordarmos aqui nessa manhã e também a partir de todo acompanhamento do contexto epidemiológico no sentido então da gente refletir sobre os próximos passos vocês receberam algumas perguntas um survey para responder e aí então eu vou passar a palavra agora a Isabela para a gente ter assim uma noção do todo da CTE Isabela vai falar agora então das respostas a esse survey sobre as atividades remotas depois nós vamos conversar sobre então as diretrizes que a FP que está propondo para a educação para seguirmos aí na nossa perspectiva de priorização absoluta das atividades absoluta máxima priorização máxima das atividades remotas e no último momento nós teremos informes gerais de várias questões que nós queremos dar para as unidades e para os coordenadores uma visão de fecho desse ano que embora tenha sido um ano muito difícil nós fizemos muitas coisas então eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui coletivamente o andamento por exemplo do print do PDIE enfim tem uma série de ações que a gente quer compartilhar então eu passo agora a palavra para a Isabela pedindo que ela expõe aqui os resultados do survey sobre as atividades remotas obrigada Cris vocês já conseguem visualizar a apresentação e me escutam bem ótimo então bom dia a todas e todos aqueles que eu ainda não cumprimentei vou procurar ser breve embora a gente tenha praticamente uma pauta única é muito densa e a gente tem que dar conta disso no período da manhã então eu vou procurar ser breve e apresentar os resultados os principais resultados dessa terceira consulta que a VP que fez as unidades com relação às atividades educacionais da Fiocruz frente à pandemia de covid-19 deixa eu passar aqui bom essa terceira consulta ela ocorreu no período de 26 de novembro a 6 de dezembro ou seja agora domingo a gente fechou há dois dias atrás tivemos inclusive que correr aqui para analisar os dados e quero agradecer ao Alex Bica pela agilidade com que fez essa análise essa consulta ela foi feita da mesma maneira que a gente fez nos meses de maio e junho na primeira e segunda consulta por meio de um formulário na plataforma Google Forms esse formulário foi enviado a coordenadores de programas e cursos por e-mail e era um formulário com 16 questões algumas dessas questões são questões que a gente já tinha perguntado nas primeiras consultas e mais na parte final do formulário a gente colocou algumas questões novas mais relacionadas a uma avaliação de perspectiva para 2021 de planejamento e uma última questão mais relacionada a uma avaliação da pertinência da importância de algumas atividades promovidas ou incentivadas pela VPEIC no ano de 2020 a gente encaminhou o formulário para coordenadores dos programas Estrito Censo para os programas e cursos do Lato Censo também para os coordenadores de curso da Educação Profissional de Nível Médio e dessa vez a gente incluiu também cursos de Qualificação Profissional obtivemos 100 respostas 100 formulários respondidos que foram assim distribuídos 30 de coordenadores de programa Estrito Censo 29 de coordenadores de cursos de especialização 16 coordenadores de programas de residências 5 de curso da Educação Profissional de Nível Médio e 20 da Qualificação Profissional Primeira pergunta dizia a respeito a chamadas públicas a realização de chamadas públicas no ano de 2020 isso foi uma pergunta que a gente já tinha feito no meio do ano a gente observa que muitos realizaram chamadas públicas que são aqui as barras em verde e em vermelho em azul e em amarelo a gente tem aqueles cursos ou programas que não realizaram chamadas públicas então a gente tem 6 programas no Estrito Censo 13 na especialização 4 na Educação Profissional e 8 na Qualificação Profissional quando a gente olha com um pouco mais de atenção esse dado a gente observa que por exemplo no Estrito Censo esses 6 são programas de mestrado profissional que assim como por exemplo a especialização são cursos e programas que independente da pandemia não tem uma oferta anual e um fluxo contínuo então talvez a gente não tenha a pandemia não tenha interferido tanto na questão das chamadas públicas com relação às atividades educacionais remotas que era uma questão que a gente também já tinha na primeira e na segunda consulta a gente perguntou então se o programa ou curso manteve atividades educacionais se elas foram remotas se elas foram remotas e presenciais ou seja o modelo híbrido ou presencial ou se paralisaram atividades educacionais e a gente observa então a primeira coisa que me chamou a atenção é que a gente não tem nenhuma barra em azul ou seja nenhum programa ou curso que tenha optado por uma atividade unicamente presencial a gente tem no Estrito Censo e na especialização predominantemente atividades remotas então a transição para atividades remotas na residência a gente observa como a gente já tinha observado no meio do ano uma predominância aqui para o modelo híbrido atividades remotas e presenciais na qualificação profissional a gente encontra uma distribuição maior de respostas quando a gente perguntou sobre a natureza dessas ações educacionais remotas e aí a gente dividiu aqui por níveis de curso a gente repete o que observou no meio do ano então por exemplo para o Estrito Censo muitas reuniões das instâncias colegiadas que ocorreram de forma remota mas também as disciplinas eletivas e obrigatórias e aí palestras atividades de recepção de alunos aula inaugural também apareceram como atividades que foram conduzidas ao longo do ano no modelo remoto para as especializações a gente tem um perfil parecido sendo que a atividade de supervisão e acompanhamento de grupos aparece com uma frequência maior do que no Estrito Censo e a gente encontrou também um grupo grande de outros e aí eu fui olhar que outros eram esses que ocorreram com maior frequência aqui para as especializações e aí a gente tem a orientação de trabalho de final de curso defesa de TCC e atividade de encerramento de curso para as residências assim como a gente observou no meio do ano a gente tem aqui atividades de enfrentamento da pandemia deixa eu diminuir atividades de enfrentamento da pandemia com envolvimento de alunos e residentes ela acontece com uma maior frequência para as residências em comparação aos outros cursos e programas para a qualificação profissional também disciplinas e atividades de supervisão e acompanhamento de curso de turmas e grupos palestras enfim uma boa distribuição de respostas assim como para a educação profissional e na educação profissional de novo a gente encontrou aqui atividades de enfrentamento da pandemia com o envolvimento de alunos a gente perguntou também para aqueles cursos e programas que responderam o envolvimento de alunos ou residentes em atividade de enfrentamento de pandemia qual seria a natureza dessas atividades e aqui a gente tinha esse elenco de possibilidades no nosso formulário assistência clínica em serviços de saúde assistência social atividade laboratorial análise de banco de dados elaboração de material informativo educacional de comunicação ou de apoio teleatendimento e a gente também teve aqui o aparecimento de outros outras atividades com destaque para o fórum de debate para a produção e para o controle de qualidade de medicamentos para o SUS e também ações em promoção da saúde no modelo online através de redes sociais envolvendo alunos moradores de comunidades e aí a gente pode observar na tabela aqui no quadro como que essas atividades se distribuíram nos diferentes níveis educacionais estão aqui no Instituto Censo uma frequência maior das atividades laboratoriais análise de dados e elaboração de material enquanto que para as outras modalidades uma distribuição maior entre todas as naturezas de atividade aqui a gente perguntou sobre qualificação de projetos e depois sobre defesas finais e aí o que a gente tira daqui é que de um modo geral com alguma flexibilização de prazos suspensões temporárias mas de um modo geral no vermelho no verde no amarelo para todos os níveis educacionais a gente percebe que os cursos e programas deram conta dessas qualificações a gente tem aqui pontualmente uma barra em preto que é a suspensão de qualificações sem definição de data para retorno na qualificação profissional o mesmo acontece aqui quando a gente fala de defesas finais então a suspensão de defesas sem definição de data acontece aqui muito pontualmente então me parece analisando aqui esses dados de que foi necessária flexibilização ao longo do ano mas as defesas ocorreram daí a gente quis saber sobre planejamento para 2021 isso é o que esse gráfico nos mostra a gente perguntou se o programa ou curso estava planejando mudanças nas atividades educacionais para o ano que vem em laranja sim com uma grande frequência uma situação indefinida foi referida também para alguns cursos e programas e a gente entende que como a gente já falou essa avaliação da situação epidemiológica ela mudou muito nas últimas semanas e talvez isso tenha tido até alguma influência entre aqueles que responderam logo em dezembro e os que responderam na semana passada porque a gente vai se apavorando com as curvas e com os dados de agravamento da situação epidemiológica mas o fato é que a gente tem sim algum grau de planejamento mesmo que com uma situação indefinida mas algum grau de planejamento e algumas preocupações para 2021 por parte dos programas e cursos que foram referidas nesses questionários e aqui a gente tentou colocar nesse quadro o que a gente elencou como possibilidades de mudança então a gente perguntou sobre mudanças relacionadas a atividades educacionais remotas a gente perguntou sobre mudanças no preparo de docentes para adoção dessas atividades remotas a gente perguntou também se havia um planejamento para adoção de atividades alternativas ao que foi praticado em 2020 a gente perguntou se os coordenadores estavam discutindo com instâncias competentes sobre o retorno de atividades práticas seja nos estágios ou nos campos de prática com instâncias internas ou externas a Fiocruz a gente queria saber também como que está se dando o planejamento da adequação de espaços físicos para a retomada de atividades presenciais no ano que vem naturalmente mantendo um distanciamento físico que está preconizado nas nossas normas e nos nossos documentos de orientação e a gente viu então aqui de novo olhando cada nível educacional como que a gente tem todos na verdade todos assinalaram todas essas questões que foram elencadas no questionário mas com uma frequência maior é o que a gente colocou aqui em negrito então para o estrito senso predominantemente questões relacionadas a atividades remotas e atividades alternativas enquanto que por exemplo para especializações residências educação profissional a gente olha que aqui a discussão com instâncias competentes para o retorno de atividades práticas em 2021 é algo que está movimentando essas coordenações assim como adequação de espaço físico para retorno em 2021 tá como outros a gente obteve respostas aqui de uma maior aproximação de um planejamento mais alinhado com o campus virtual da Fiocruz e pontualmente na especialização a suspensão temporária de um curso com a elaboração de um novo projeto político pedagógico esse é o último bloco de perguntas né em que a gente quis entender a relevância né de algumas atividades e de algumas iniciativas que teve apoio né ou que foram desenvolvidas estimuladas pela VPEIC durante esse ano de 2020 então a gente perguntou sobre o plano de inclusão digital ou seja aquela aquisição de tablets e de chips a gente quis saber sobre o curso de ensino remoto caminhos e conexões que foi desenvolvido por um grupo aí de docentes das unidades com participação de coordenação da Duda né da VPEIC a gente quis saber também sobre opa a pertinência né a importância dessas nesses nossos encontros aí de câmera técnica quase que mensais né muito mais frequente do que a gente tinha nos anos anteriores sobre o ciclo dos encontros virtuais da educação na Fiocruz que eu não sei se foram 10 ou 11 mas que a gente organizou aí quase que semanalmente nos meses de maio junho e julho a gente perguntou também sobre os documentos de orientação que foram elaborados né para o campo do ensino e complementares ao plano de contingência a gente perguntou sobre as ferramentas digitais para a web conferência aquisição e treinamento como o Zoom sobre o apoio ao repatriamento de alunos estrangeiros e esvaziamento do alojamento e envio dos alunos né perguntamos sobre atendimento dos alunos pelo CAD pelas ações que foram inovadoras ou mantidas como a pesquisa de egressos e atualização dos regimentos lá do Instituto Censo sobre a participação nos editais como por exemplo os prêmios né e outros editais promovidos pela PP e o suporte do campus virtual a gente teve cerca de 100 respostas aqui a gente mostra numericamente né quantos consideraram muito relevante essas ações a gente vê que aquelas ações que são mais transversais como documento orientador ou o treinamento e aquisição das ferramentas digitais elas têm uma é uma frequência um pouco maior com relação a percepção da sua relevância né pelos coordenadores mas de um modo geral a gente tem aí cerca de 75 80% até quase 90% dos coordenadores entendendo como atividades iniciativas que foram muito relevantes faltou nessa questão foi falha nossa ao fazer o questionário ter uma opção como não se aplica né porque algumas dessas iniciativas elas não são não se aplicam a todos os níveis educacionais por exemplo aqui o repatriamento de alunos estrangeiros talvez não seja algo que faça muito sentido para todos os níveis educacionais mas eu acho que em linhas gerais era isso que a gente tinha para apresentar desculpa se eu fui rápida demais faltou tempo para a gente de domingo para cá analisar com um pouco mais de detalhe essas questões tá se a gente tiver fôlego talvez isso possa sair no modelo de relatório tá bom vou fechar aqui obrigado Isabela o Maurício está perguntando muito boa apresentação Isabela muito obrigada o Maurício está perguntando como que o público aqui terá acesso a essa apresentação a gente vai encaminhar para o conjunto de pessoas aqui da Câmara Técnica o registro dessa reunião e todo o material que for apresentado aqui tá então então a nossa proposta agora é seguir encadear essa apresentação da Isabela as recomendações que nós sistematizamos em um slide né Duda eu acho que é um slide apenas para a gente apresentar agora e depois a gente abre para a plenária tá Duda pode compartilhar aqui as nossas intenções nós fizemos uma reunião prévia com o Valber e o o Valber e o Rivaldo né assim que saiu aquela portaria é e sistematizamos tentamos sistematizar aqui o nosso conjunto de reflexões partindo desses pressupostos que o Rivaldo já tão bem destacou né que é a nossa coerência com o público interno as nossas ações relativas ao público interno serem coerentes com aquilo que a Fiocruz preconiza para a sociedade como um todo né então pode passar Dudinha então antes de mais nada né acompanhar o perfil epidemiológico sanitário no país porque a gente está aqui diante de diversas incertezas e de uma um panorama que tem uma atualização a cada dia né informações que já tem um mês são informações defasadas então esse acompanhamento dia a dia é constante é extremamente necessário acompanhar as orientações para educação remota emergencial nos cursos de pós-deduação de ciência e nato-ciência aí a gente tem então uma tarefa de atualizar essas orientações né considerar as necessidades específicas de residentes de alunos de nível médio e de outras modalidades educacionais da escola politécnica então embora a gente tenha né como uma visão geral vou ler assim já leio só um minuto embora a gente tenha né como perspectiva geral a manutenção o incentivo a atividades remotas por exigência das formações específicas como a residência como nível médio há uma uma indicação de necessidade de atividades presenciais que terão que ser pensadas com muita cautela nós temos já uma oficina com a escola politécnica né para conversar sobre como vamos enfrentar né solidariamente essa questão das necessidades de algum tipo de educação presencial no polir né tanto em relação às necessidades da regulação como também algumas necessidades sociais né a pessoa alunos que vivem numa situação extremamente vulnerável e que se beneficiam da presença na instituição né a gente vai falar sobre isso especificamente no oficina com o politécnico e queremos fazer aqui essa ressalva que diz respeito ao polir e as necessidades de campo das residências tá do ponto de vista mais de pensamento geral seria esse quarto item não programar ou realizar atividades acadêmicas que levem aglomeração peraí deixa eu tirar aqui aglomeração aglomeração então isso aí inclui é aulas em auditório né é atividades presenciais que gerem uma grande movimentação de alunos nos transportes públicos no próprio campus nos refeitórios então é do ponto de vista mais geral a nossa a nossa recomendação é não programar atividades acadêmicas presenciais considerar rodízios nos laboratórios para para viabilizar projetos de pesquisa particularmente aqueles que envolvem pesquisa sobre covid-19 a gente entende né que há editais em curso como por exemplo o inova e há diversas necessidades particulares de laboratórios de atividades presenciais e isso a gente vai ter que pensar com bastante cautela e olhar para a biossegurança essa recomendação é muito importante para todos que é manter o alojamento fechado para novos hóspedes até segunda ordem né porque é manter o alojamento fechado o nosso alojamento que é uma coisa maravilhosa né essa oportunidade de trazer alunos e deixá-los em segurança né junto ali ao Hélio Traga ele está nesse momento esgotado do ponto de vista da ocupação segura então nós queremos pedir a cada coordenador de programa a cada vice-diretor que pense muito que pense nesse ingrediente vou chamar assim né nesse dificultador nesse momento né o alojamento é algo precioso é algo que a gente quer quer manter quer aperfeiçoar mas nesse momento a gente colocar novos alunos é um fator de risco e é uma responsabilidade da instituição trazer um aluno para uma situação indesejável do ponto de vista da segurança tá então essa questão de quanto é uma questão paradoxal em relação à internacionalização mas ao mesmo tempo não é uma vez que nós não estamos né abertos inteiramente abertos à recepção de novos alunos então isso realmente é um ingrediente muito importante para a gente pensar nesse novo contexto nesse contexto nos próximos meses né e aí uma recomendação geral que seria assim que uma certa normalidade ou um retorno à normalidade só seria possível após realmente a concretização da vacina né que a gente tem aí algumas previsões às vezes muito incertas né mas a princípio teria essa indicação de março abril então assim tem algumas algumas questões no chat uma delas é uma sugestão da etnete que ela havia feito antes né que é de se produzir uma revista uma das revistas que a Fiocruz tem acesso né ou tem digamos que financia ou que apoia que a gente produzisse um número temático sobre essa experiência de atividades remotas eu acho que isso realmente é muito interessante eu passo então para a Duda depois para a Cris né ou enfim a Duda para me ajudar a fechar essas informações do slide logo depois para a Cris e aí a gente abre para o conjunto da da plateia tá obrigada gente bom eu eu me sinto contemplada Cristina acho que novas agregações a gente vai ter com o debate mesmo não sei se Cristiane gostaria de falar alguma coisa é eu acho que tá ótimo porque queria primeiro agradecer muito a apresentação aí que a Isabela fez a partir do survey né o esforço que foi feito para fazer isso em pouco tempo e também a Cristina acho que resumiu super bem os principais pontos que a gente acha que tem que nortear o nosso debate e os nossos encaminhamentos a nossa expectativa é sair daqui com alguns encaminhamentos hoje só queria reforçar alguns pontos que ela já falou um deles é que a gente tá chamando entre aspas de normalidade é após vacina mas ela é em maior escala né a gente tem a sinalização da vacinação começando em março abrigo e começando por determinados grupos de maior risco né de risco de óbitos de risco de complicações ainda com uma série de incertezas que vocês estão acompanhando que o Rivaldo também mencionou então assim nós achamos que não vamos ter uma situação nós não vamos ter uma situação de normalidade em 2021 inteiro né não vai existir mais assim mesmo o termo normalidade é um termo complicado né isso que a Cris até colocou entre aspas porque nós não vamos ter uma situação de normalidade né do que era chamado normalidade de logo por isso mas assim o fato é que nós vamos ter que ter muitas restrições ainda no primeiro semestre e poderemos pensar no segundo semestre de uma outra forma mais adiante e teremos que ir conversando atualizando isso periodicamente né a nossa nossa posição agora por hora é que no momento mais cauteloso é a gente trabalhar com planejamento interno de a princípio ter atividades coletivas só remotamente no primeiro semestre do ano que vem digo aula seminários eventos defesas assim esse tipo de atividade mais coletiva que gera aglomeração porque nós não temos nem infraestrutura física na pós-graduação tá pra abarcar essas atividades que nós tenhamos assim um planejamento mais estruturado e diferenciado por unidades no que diz respeito a atividades as essenciais já estão funcionando que são as assistenciais né é claro mas assim as atividades de estágio de bancada de laboratório que são fundamentais e que foram postergadas e que são fundamentais a formação a conclusão de determinados trabalhos que não podem ser adaptadas de alguma forma porque uma parte pode mas outra parte não pode que se tenha um planejamento pra isso que seja muito cauteloso e principalmente a partir de março e com rodízio com escala com distanciamento com ventilação onde isso for possível e for primordial então estamos diferenciando o que é laboratório o que é estágio o que é pré-requisito pra conclusão de determinados trabalhos do que é aula do que é seminário do que é defesa tá isso é muito importante então é onde a gente tem uma interface maior com todo o campo da pesquisa que essa regulamentação tem que ser feita pra pesquisa também nós tivemos um seminário internacional do PRINT em que houve colegas de outras universidades da Sor Borne da Georgetown e tal e eu lembro que o colega da Sor Borne falou que durante um tempo ficou totalmente fechado depois eles voltaram até laboratórios funcionando por exemplo mas com escala na porta com uma coisa de metragem que era mínimo 5 metros quadrados com condições de ventilação então essas várias condições tem que ser pensadas e aí cada unidade tem que ter um planejamento e junto com quem tem de biossegurança vai haver unidades que tem mais laboratórios que já tem profissionais que são profissionais de biossegurança que podem ajudar nesse planejamento e onde não estiver o nosso grupo de convivência o nosso pessoal da coordenação de laboratórios e tal pode ser acionado pra ajudar também e colegas que estão em unidades que tem essa experiência também podem ser acionados então esse é um ponto importante então esse planejamento ele tem que ser iniciado e ele pode ser diferenciado por unidades no que se respeita ao ensino médio e ao ensino técnico profissionalizante a gente tem uma oficina já programada com os colegas do Poli pra acontecer em dezembro que também que vai ser voltada mais pra olhar a especificidade desse grupo desse público como é porque também tem uma parte que é estágio outra parte que é aula e com os alunos que tem outro perfil alunos de ensino médio nós temos muita preocupação com os riscos de abandono de evasão de desalento e uma série além da situação social de muitos desses alunos que não permite realmente o acompanhamento de atividades virtuais mesmo com o programa de inclusão digital que nós assim os alunos do Poli foram os principais beneficiários do recebimento do apoio do programa de inclusão digital de cartões de dados e de tablets enfim mas assim mesmo com isso existem dificuldades então isso a gente tem que entender que vai ter um tratamento separado em diálogo com a escola politécnica eu queria chamar atenção para um último ponto que é o seguinte essa portaria do MEC ela impõe alguma pressão é claro que nós até interpretamos que possivelmente tenha vindo de algumas universidades algumas faculdades privadas até pela declaração que o próprio ministro deu ele falou eu conversei com as mantenedoras e tal e fiz e tal ele usou essa expressão saiu nos jornais ah mas aí nós estamos dando uma reação muito forte não entendemos que as universidades públicas as universidades não estavam assim me ensinou que as universidades públicas não estavam preparadas então houve algum tipo de pressão que levou aquela primeira portaria e que foi postergada a segunda mas essa segunda além de postergar um pouquinho ela dá aqui naquele artigo terceiro né essa flexibilidade eu posso até projetar aqui que eu estou com essa tela aberta se vocês estão vendo aqui só fazer isso rapidinho estão conseguindo ver eu copiei aqui o conteúdo da portaria e além de adiar essa questão das atividades presenciais para início de março no que diz respeito às IES as instituições de ensino superior né tem esse artigo terceiro que fala que os recursos previstos no artigo segundo que são os recursos exclusivamente remotos podem ser utilizados de forma integral nos casos de suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais então se o município coloca se o estado coloca ou diante de condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança das atividades letivas presenciais isso aqui é uma nova redação em relação à versão anterior né e assim com base nisso aqui é que nós podemos se for se assim entendermos prorrogar as atividades remotas exclusivas na pós-graduação ao menos eu estou falando né no que diz respeito à educação básica nós teremos que trabalhar com a escola politécnica com muito cuidado nessa questão mas com base nisso nós podemos se assim entendermos prorrogar essas atividades ao longo do primeiro semestre no que diz respeito às atividades coletivas tá teríamos que ter um respaldo atualizado do conselho deliberativo para isso ao que nós propomos é que nós tenhamos uma CTE agendada para janeiro em que nós vamos analisar novamente atualizar o nosso acompanhamento da situação epidemiológica e se for o caso podemos minutar uma resolução de apoio do conselho deliberativo para prorrogar a vigência das orientações relativas de educação remota emergencial por um período pelo período do primeiro semestre de 2021 então nós temos tempo para que essa decisão seja tomada em janeiro ou em fevereiro acompanhando a situação mas do ponto de vista do planejamento que tem que ser feito agora o nosso indicativo é que nós continuemos a trabalhar com a perspectiva de aulas e atividades coletivas em educação remota emergencial claro que está aberto a debate mas essa é a nossa preocupação esses mesmos slides aqui ontem eu fiz isso porque eu atualizo esses dados de tempos em tempos vou só mostrar rapidamente essa primeira curva aqui mostra a evolução dos casos novos no Brasil se são casos diários a média semanal dos últimos sete dias mostrando claramente aqui que nós tivemos essa situação muito grave né de casos novos diários até julho estávamos com uma certa tendência de queda a partir de meados de agosto início de setembro e que isso foi revertido a partir de novembro com um aumento muito expressivo do número de casos novos no Brasil diariamente essa que é a média móvel nos últimos sete dias para efeitos de comparação a gente colocou aqui também a Argentina e México que o México está experimentando essa mesma situação mas aqui como é número absoluto é claro que a escala é muito diferente a Argentina está com uma certa queda aqui mas começou uma subida mais tardia eles adotaram medidas de controle mais restritas recentemente aqui são os óbitos também a gente também já viu uma tendência dos óbitos aumentando na curva do Brasil com essa curva preta aqui mais recentemente sendo que esse aumento é sempre depois do aumento dos casos né então assim na Europa os países que estão experimentando segunda onda que tem uma controvérsia em torno desse termo até para o Brasil que a gente está apresentando é uma inversão de tendência visto que aqui a gente nem havia saído de patalamares muito elevados a letalidade tem sido menor nesse segundo momento porque tem todo um processo de aprendizagem de manejo que é importante também da doença uma série de questões mas se tiver esgotamento do sistema de saúde se tiver colapso como já está acontecendo em alguns estados aí isso tem de aumentar a letalidade obviamente a mortalidade por problemas por limite da atenção então no Brasil já está preocupante que essa subida também dos óbitos assim como o México está com o número de óbitos já é bastante elevado eu coloquei aqui separado os Estados Unidos eu tinha juntado mas quando junta o programa de escala porque a magnitude da situação lá é bem pior mas eu queria chamar a atenção aqui para a gravidade do que é que os Estados Unidos tiveram uma situação muito grave tanto em maio quanto em julho tinham começado a ter uma queda e agora o que está acontecendo não tem precedente é um número elevadíssimo de novos casos diários e que também já está se expressando na curva de óbitos por conta do colapso do sistema de saúde em vários estados essa escala está maior do que a brasileira mas nós podemos alcançar números tão terríveis quanto como alcançamos na onda anterior no momento anterior os Estados Unidos estavam bem acima do Brasil e nós chegamos a ter o número de óbitos superior em alguns momentos e o número de casos muito próximo aos casos diários nos Estados Unidos mesmo sendo um país mais populoso e com uma situação de muita gravidade então isso é para chamar a atenção de que a situação ainda pode piorar bastante se a gente não conseguir reverter as medidas e tal aqui eu só fiz não vou explicar a questão em relação aos estados onde a gente tem Fiocruz aqui são os estados do Sudeste Centro-Oeste onde a gente tem Fiocruz mostrando que essa tendência de aumento está acontecendo dos casos principalmente na maior parte dos estados brasileiros em praticamente todos em que a gente tem unidades então nós temos aqui bastante elevado Paraná Rio de Janeiro e Paraná Rio de Janeiro e quais são os três aqui o pretinho está tão pequenininho e Minas Gerais com o número de casos e o número de óbitos já com uma tendência de aumento embora em outras escala e começa um pouco mais tarde e também do que diz respeito às nossas unidades localizadas nas regiões Norte e Nordeste também em vários desses estados aqui a situação mais grave está sendo observada agora na Bahia mas não tendo um novo aumento de casos e alguns com tendência também ao aumento de óbitos eu só trouxe isso aqui gente porque eu estava mexendo nesses dados ontem para a gente ver que a situação realmente é muito grave muito disseminada no território nacional e pode ainda ser piora a questão da vacina não é bala de prata nós temos uma expectativa de início de vacinação com a vacina da Oxford AstraZeneca a partir de março abril a vacina a Coronavac apesar do plano que São Paulo anunciou também não está aprovada pela Anvisa que é a vacina de São Paulo ali existem definições no PMI em relação às vacinas que serão incorporadas mas de qualquer forma no primeiro semestre de 2021 na melhor das hipóteses nós teremos cobertura de parte da população brasileira parte da população de maior risco e até o final de 2021 no cenário otimista a maior parte da população adulta de maior risco pode estar coberta boa parte da população adulta de maior risco também e mesmo a população adulta sem risco até o final do ano que vem nós podemos alcançar isso mesmo com as duas vacinas de transferência de tecnologia porém as crianças por exemplo adolescentes não devem provavelmente ser vacinadas em 2021 e aí mesmo porque não tem ensaios clínicos ainda que dêem respaldo para isso era isso e podemos ir para o debate muito obrigada Cris por esse panorama epidemiológico tão importante para a gente se basear para a gente compreender em termos de inscrições tem alguns comentários aqui mas em termos de inscrições eu identifiquei a Luciana mas tem uma pessoa antes da Luciana quem é? a Lúcia a Lúcia Dupré então é Lúcia depois Luciana tem alguns comentários no chat mas vamos ouvi-las primeiro bom dia na realidade eu me inscrevi quando a Cristiane começou a falar do planejamento para falar um pouco da situação da ESP mas a análise dela foi tão completa que eu acho que vai reduzir muito a minha fala na ESP a gente está fazendo isso já há algum tempo fazendo esse planejamento considerando que o primeiro semestre de 2021 a gente não tem possibilidade de retorno diante de todas essas incertezas que a Cristiane já colocou então não vou me repetir acho que a gente tem que um pouco distensionar essa questão porque a gente vai ter que a gente vai depender dessas avaliações e acompanhando o cenário enfim não vou me repetir porque é isso um pouco que a gente está fazendo na ESP com todos os programas e todos os cursos e todas as qualificações a gente há algum tempo atrás começou a pensar no retorno aos laboratórios e do trabalho de campo porém na ESP a gente tem alguns laboratórios que necessitam de reformas para poder cumprir os protocolos de biossegurança e isso depende de obra de COGIC de orçamento então assim a gente tem que um pouco conjugar essa situação dentro da instituição que não basta a gente querer então essas análises a gente tem feito cotidianamente nos fóruns de ensino e vale a pena ressaltar que um esforço coletivo de todos os coordenadores e docentes para fazer acontecer está fazendo a diferença na continuidade das atividades a gente praticamente conseguiu dar continuidade a todas as atividades preservando vidas inclusive com a participação dos alunos enfim mas eu queria falar um pouquinho da gente avaliar essa portaria que a gente está desde o início falando sobre isso na verdade não é surpresa nenhuma isso faz parte de toda uma movimentação desse governo de tentar forjar uma normalidade como se isso fosse possível por decreto e logo assim depois da publicação da primeira portaria eu ouvi um pronunciamento de um representante da Andifes dizendo que houve uma reunião lá com o ministro da educação e deu a entender que a segunda portaria foi o acordo possível para o governo manter lá a sua portaria porém esse artigo que a Cristiane ressaltou é o grande acordo isso vai levar a responsabilidade do retorno novamente para a autonomia das universidades porque o tempo todo é uma tentativa de tirar a autonomia das universidades então assim a gente precisa analisar isso um pouco esse movimento não será o único possivelmente a gente ao longo do ano vai ter outros movimentos nesse sentido na Ensp a gente tem um setor que acompanha diariamente essa regulação do ensino e é absurdo cada hora é uma coisa enfim eu acho que a gente tem primeiro que entender que no primeiro semestre a gente não vai conseguir ter esse retorno presencial eu acho que se a gente entende isso e planeja a gente consegue dar conta e avaliando caso a vacina chegue caso a vacina chegue para todos que também é outra incógnita caso exista realmente um planejamento que eu também acredito que não há ainda aí a gente vai avaliando nos fóruns de ensino tanto da Fiocruz como das unidades é um pouco para dizer como os movimentos a gente tem feito os movimentos na Ensp e está perfeitamente alinhado com todas as falas que antecederam essa minha fala agora obrigada obrigada Lúcia é Luciana já vou falar aqui depois de Luciano Antônio do Fernandes Figueira e depois a Gisele da COC tá então gente bom dia bom dia a todos vocês a todas eu pedi a fala na verdade eu me sinto muito 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 contemplada por todas as colocações que foram feitas até agora e eu queria enfatizar só dois pontos primeiro enfatizar a importância da enfim diferente do que a gente tem visto no âmbito da gestão do país a importância da gente ter orientações e espaços de governança na nossa instituição muito claros e que vem funcionando muito bem ao longo de todo esse processo queria parabenizar e dizer da importância da gente ter mantido e fortalecido eu acho que a gente sai 2020 com a continuidade do trabalho da VPEIC eu acho que da governança interna da Fioclus dos seus espaços mostrando a sua importância para que a gente nas unidades tenha a gente se sinta de fato integrado e fazendo parte de uma reflexão conjunta as orientações elas têm sido totalmente alinhadas com aquilo que a gente vem desenvolvendo também por exemplo em Brasília eu tinha feito um comentário e isso é uma coisa que me que me preocupa digamos assim que na verdade a gente tem alguns princípios a Lúcia anteriormente de alguma forma ela também falou disso a Cristiane apresentou naquelas orientações e pós portaria que eu acho que é um pouco a gente a gente tem que ter um acautelo o bom senso de considerar o contexto sanitário social de onde a gente está mas não só isso porque a gente tem que considerar também eventualmente a natureza da atividade que a gente oferta e a situação dessa atividade dentro de um contexto que vai além da educação tem várias implicações com relação à equidade isso já foi colocado aqui também e além disso tem uma outra coisa que é a nossa capacidade de promover segurança porque qualquer retorno ele não é tipo ah gente semana que vem a gente vai retornar se a gente imagina retornar qualquer atividade como de laboratório ou processo seletivo eu estou aqui quebrando a cabeça para o processo seletivo que vai precisar ser presencial que eu não queria que fosse mas não teve jeito com coordenação de residências a gente pegar trocentas salas emprestadas na UNB para ver se a gente consegue ter alguma condição de garantir segurança para um número muito grande de pessoas que venham enfim isso é uma coisa que nos mobilizou muito isso ainda está em discussão mas só para dizer que qualquer elemento de transformação vai precisar um planejamento e uma atividade de planejamento muito larga anterior que nada disso vai acontecer da noite para o dia então esse monitoramento essa relação próxima e a gente poder contar com essa reflexão aqui a gente não só tem a oportunidade de ter as orientações de toda enfim da gestão macro gestão da Fioclus mas de todos os nossos colegas de todas as unidades então de fato a gente sai daqui com um sentimento de propriedade de maior tranquilidade para desenvolver as nossas ações nas nossas respectivas unidades então eu queria falar sobre a importância e parabenizar a condução desse processo todo eu acho que ele tem sido fundamental e também falar dessa dimensão do planejamento e uma última coisa é também enfatizar o compromisso assim eu sei que eu não poderia a gente sabe como é assim pessoal nossa Fioclus mas eu vejo um comprometimento dos nossos docentes dos nossos trabalhadores que enfrentaram todas essas questões de incerteza com respostas de forma muito pronta todo mundo saiu da sua zona de conforto todo mundo foi tentar aprender a trabalhar com uma plataforma que nunca viu todo mundo tentou propor curso então acho que são muitos aprendizados e eu acho que enfim embora às vezes a gente tenha a sensação que a gente está assim num mundo sem rota de fuga às vezes eu tenho essa coisa a gente não tem rota de fuga está tudo dominado mas eu falo não a gente tem sim espaços de esperança e de trabalho a gente tem alternativas e a gente vai se renovando nesse processo de acreditar de sentir que a gente está num grupo que também vê essas alternativas e eu tenho muita satisfação acho que eu falo em nome de todo mundo lá da Fiocos Brasília e sim eu mesma Luciana queria compartilhar a importância de atravessar esse momento com vocês então era esse comentário que eu queria fazer e chamando atenção também para a dimensão do planejamento era isso ah, queria falar que eu adorei a proposta da Tânia Araújo Jorge desse trabalho do IOC fiquei muito curiosa para conhecer porque eu acho que essa nossa relação com a educação básica o IOC faz o Poli faz eu também tenho a gente também faz por aqui acho super importante tem várias unidades também que fazem isso obrigada Luciana eu ia falar isso mesmo que a Tânia de Araújo Jorge fez uma solicitação no chat de dar um informe sobre o GT que eles estão trabalhando com orientações para o ensino médio e a gente vai 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 organizar essa pauta Tânia muito obrigada então assim estão inscritos agora Antônio Gisele e Ana Paula nessa fala do Antônio eu vou fechar as inscrições tá porque a gente ainda tem os informes de fechamento de algumas atividades muito importantes que a gente quer prestar contas né digamos para a comunidade tá então vamos lá Antônio muito bom dia queria saudar inicialmente a todos os coordenadores de programa vice-diretora de ensino na pessoa da Cristiane Machado Cristina Guilham que aqui estão toda a equipe da Vipei que agradecer por essa oportunidade dizer o quanto é importante a manutenção das câmaras técnicas nesse momento então assim primeiro uma questão de entendimento né após fala de Cristiane em termos de planejamento nós vamos trabalhar com esse indicativo de manutenção das atividades remotas emergenciais ainda durante o primeiro semestre de 2021 e aguardando uma uma portaria ou resolução da presidência que possa ser encaminhada né em termos de minuta para o conselho deliberativo da Fiocruz para que ajude a fortalecer e institucionalizar essa decisão que está sendo discutida aqui na Câmara Técnica eu quando antes de Cristiane falar eu estava pensando de alguma coisa sair em termos de plano do plano de convivência alguma atualização mas eu acho que a resolução ela tem uma um caráter mais institucional não que o plano de convivência não tenha mas ele tem um caráter um pouco mais descritivo né em termos de como se fosse um manual de condutas mas acho que a resolução ela ajuda muito ela é muito mais mais formal institucional eu ia sugerir né quer dizer não que já não esteja previsto mas que na redação né as unidades pudessem em consulta pública né as unidades né pudessem fazer as suas as suas as suas sugestões justamente nisso que até agora nós temos discutido as unidades da FICURS são muito diversas entre si e às vezes algumas unidades são diversas dentro delas mesmas né a gente tem clareza no entendimento de como funciona e tem funcionado né o ensino emergencial remoto para o estrito senso mas ao mesmo tempo as unidades que tem programa de residência como é o nosso caso a ESP a própria Brasília a INCQS enfim Pernambuco sabe como é difícil né a manutenção de um sistema híbrido né presencial e ao mesmo tempo remoto entendendo que são programas que não foram interrompidos inclusive alguns já em processos seletivos já para o ano que vem unidades como né foi colocado o Politécnico e o OC que tem ensino médio nós também apoiamos o Politécnico no ensino médio num dos cursos que é o curso de gestão inclusive dizendo que estaremos presentes na oficina semana que vem viu Cristina Cristiane a convite do próprio Poli porque a gente é campo de estágio mas ao mesmo tempo como se desenvolver um estágio nessas condições nessas unidades onde a gente onde a gente tem tentado restringir ao máximo a circulação de pessoas e pensar né nessa 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 questão do retorno de atividades presenciais ainda que seja num híbrido é como até foi colocado por algum dos colegas porque nós temos dificuldades de infraestrutura né que dependem de obras que dependem de ampliação ou modificação de salas é aqui no Fernando de Figueira a gente tem uma grande dificuldade pelo que todos já conhecem quem conhece a unidade nós não temos mais condição de crescer né em termos de infraestrutura há poucos dias há umas semanas atrás a COGIC a gente aprovou o último plano diretor de reformas do IFF e a fala de um dos engenheiros foi muito interessante porque ele fez a visita à unidade né inclusive na perspectiva Cristiane e Cristina da questão da própria inclusão e acessibilidade para cumprir a portaria de acessibilidade a candidatos da área de educação que precisam de acessibilidade e a fala do engenheiro foi que o IFF a estrutura física do IFF já está em colapso não tem mais não tem mais como o que vai ser feito é o mínimo aliás o máximo que pode ser feito para adequação mas que urge realmente uma nova estrutura física para aquilo que o instituto produz e faz e aí foi como quando conseguimos né o apoio do Ministério da Saúde para uma nova unidade que já está em discussão mas é só para mostrar que a curto prazo a adequação dos espaços físicos não será alguma coisa fácil né os professores da pós-graduação quem conhece lá ficam em em um ambiente que é difícil circulação de ar é todo climatizado então teria que haver um rodízio desses professores para uso porque os espaços são compartilhados enfim não é uma tarefa nem um pouco fácil né realmente não é nada fácil e por outro lado a própria cultura organizacional né a gente tem atividades de rodízio por exemplo nas salas para algumas reuniões essenciais mas tentando manter logicamente a separação de cadeiras e separação de espaços para que haja reuniões nas salas de ensino já que não está havendo aula né mas às vezes as pessoas extrapolam teve um dia que tinha uma reunião Marta estava lá no nome do dia de rodízio ela estava lá ela foi entrar numa sala a sala toda fechada com ar-condicionado ligado com mais de 20 pessoas dentro onde só podiam ter 10 então assim às vezes os próprios profissionais têm dificuldade todo mundo de jaleco ninguém tirou jaleco enfim alguns sem máscara então assim é muito complicado tem a dimensão cultural também então acho que será muito bem-vinda uma portaria que venha nos respaldar para que a gente possa adequar o funcionamento mas de novo que a gente possa contribuir nessa redação para tentar para que ela saia da melhor forma possível para atender a grande diversidade de atividade de educação que a Fiocruz tem e por fim só falando um pouco a Luciana falou lá de Brasília a questão do concurso do presencial desse domingo agora esse último domingo nós realizamos uma das provas dos programas de residência aqui do IFF viu Luciana e deu certo deu muito trabalho claro para organizar foi diferente dos outros anos e o que a gente fez foi o seguinte os programas de residência do IFF a gente fazia a prova era costume na questão de otimização de recursos fazia uma única prova para os três grandes programas que é a residência médica a residência de enfermagem as residências de enfermagem e o programa de residência multiprofissional por conta da necessidade de distanciamento de candidatos a gente não poderia colocar muitos candidatos em sala a primeira coisa que a gente fez foi dividir o processo seletivo então a residência de enfermagem os cinco programas e o programa de residência multiprofissional nós fizemos agora nesse último domingo isso deu uma faixa de 200 230 240 candidatos mais ou menos e o da residência médica vai ser no dia 9 de janeiro então nós dividimos em dias para a gente ter uma melhor ocupação dos espaços físicos a residência médica também é nessa faixa 200 240 250 candidatos então a gente tinha uma faixa de 500 a 600 candidatos num único processo seletivo nós dividimos em dois e nós trocamos o local de prova para uma outra universidade que tinha mais salas de aula nós colocamos menos candidatos uma menor quantidade de candidatos em cada sala claro que isso aumentou o número de fiscais o custo do processo seletivo mas foi muito bom você tem uma ideia a gente conseguiu com dois elevadores inclusive até com um número restrito de pessoas por elevador em 41 minutos exatamente a gente conseguiu subir mais de 200 candidatos para as suas respectivas salas e começamos a prova na hora todo mundo devidamente protegido com uma máscara face shield equipe equipe de coordenação fiscais e foi muito interessante foi muito interessante só para dizer que é possível dar mais trabalho mas é possível sim obrigado muito obrigado Antônio o Antônio mostra aí a nossa diversidade a diversidade as necessidades são diferenciadas mas eu não vou me alongar não a gente tem aqui alguns inscritos e a gente só queria agradecer então agora Gisele e depois Ana Paula Oi todo mundo bom dia eu queria falar rapidinho nós na PPGHCS já programamos o primeiro semestre todo remoto nenhuma atividade vai acontecer presencial os professores já foram avisados todos os eventos que estamos programando vão acontecer de forma virtual então assim acho que mesmo sem essa definição o quadro já indicava isso então a gente preferiu trabalhar com essa hipótese enfim também gostaria de agradecer a mensagem de ontem sobre o alojamento porque realmente foi uma dor de cabeça muito grande esse semestre o alojamento era só isso muito obrigada obrigada Gisele a última inscrição então desse bloco é Ana Paula Oi bom dia a todas e todos obrigada pela oportunidade da fala Cristina veja a gente aqui na Fiocruz Pernambuco estamos seguindo todos os protocolos como todas as unidades estão fazendo seu plano de convivência com a COVID retomamos atividades de pesquisa junto com estudantes na medida do possível estamos trabalhando nessa perspectiva agora eu pedi essa fala só para colocar uma preocupação com relação a essa definição nossa das aulas remotas durante todo o período primeiro semestre de 2021 eu concordo muitíssimo do ponto de vista da preservação da vida isso é indiscutível o que eu quero colocar aqui é a nossa autonomia para porque como quando nós começamos a fazer as aulas remotas a emergencial remota foi respaldada em portarias do Ministério da Educação nós tivemos autorização para isso como temos agora com essa portaria que realmente é dúbia como o Rivaldo colocou eu nunca vi uma portaria mudar uma relação de outra e revogar outra isso enfim foi um erro técnico ali com tantos nesse governo enfim mas assim nós enquanto Fiocruz nós não temos autonomia universitária isso é importante que seja posto então assim estamos respaldados até 28 de fevereiro no uso remoto ou excepcionalmente de acordo com as condições sanitárias dos locais isso é o que está posto agora vamos dizer que aqui em Pernambuco esteja tudo bem tudo sob controle depois de fevereiro eu vou continuar com a atividade remota sem o amparo legal do Ministério da Educação a Fiocruz é quem vai me dar esse amparo eu francamente não me sinto segura com isso é só uma questão de legalidade que eu estou colocando aqui veja eu acho que a gente deveria se a gente pudesse ótimo seria indiscutível porque a situação é muito grave mas a gente também tem que lembrar que a gente está na mira desse governo então assim só estou pontuando fazendo esse contraponto para a gente pensar aqui conjuntamente obrigada Cris obrigada Ana Paula pelas suas reflexões eu me descuidei eu só estava olhando o chat e o Carlos Maurício tinha levantado aquela mãozinha tá então vou passar a palavra para o Carlos e depois se Cris quiser fazer o fecho né inclusive Marielena se inscreveu a Marielena também desculpe gente tá e agora tá então olha só a gente realmente vai ter que fechar Carlos Maurício Marielena e aí a gente encerra com o fechamento da Cris dessa pauta tá eu vou sugerir se mais alguém quiser se inscrever se inscrever agora na fala do Carlos né se mais alguém precisar tá a gente encerra as inscrições na fala do Carlos pode gente obrigado eu vou tentar ser o mais breve possível deixa eu dizer uma coisa em primeiro lugar é absolutamente feliz a gente ter a oportunidade como vários de nós já indicando de estar no horizonte como que a gente tem e também Rivaldo fez referência ao privilégio que isso significa no ambiente institucional que a gente ajuda a construir eu acho que foi a Luciana que disse que diferentemente do planejamento atual da ocupação do Estado brasileiro a gente consegue nos organizarmos com um grau de possibilidades de trabalho muito boas eu brincaria dizendo que o que para mim faz diferença em relação a essa possibilidade tem um nome chama-se democracia eu acho que é isso que caracteriza a nossa distância para processos sociais que estão em curso mas eu queria me referir a dois elementos de cenário que eu acho importantes um como ameaça e outro como oportunidade eu acho que nós não podemos deixar de considerar para todas as falas cuja que tem antecedido essa fala que eu faço as preocupações que a gente tem seja com a manutenção seja com a modificação flexibilizada do modo atual de nós trabalharmos e aí o que é que eu quero lembrar como necessidade de acompanhamento são os movimentos de espaços do Estado fora do âmbito da saúde e da educação como é o caso do Ministério do Planejamento e Gestão que há exemplo do que ocorreu com o Instituto Nacional do Câncer tem a sua configuração própria e a sua agenda relacionada à possibilidade de volta ao trabalho ou de manutenção das possibilidades de condições atuais que nós organizamos dentro da Fiocruz para podermos garantir todo esse cuidado e essa proteção que a gente tem estabelecido no conjunto do trabalho institucional então me parece que é muito importante nós ficarmos atentos e o mais articulados possíveis com as possibilidades que se desenhem para o retorno às atividades presenciais não por uma regulação interna interior à educação à saúde mas por conta do órgão responsável pela nossa vinculação formal ao trabalho institucional essa me parece é esse é um elemento de risco sobre parte pelo menos do debate que a gente está realizando a outra eu queria lembrar de uma discussão recente realizada por um conjunto de entidades todas absolutamente eu ouso imaginar legitimadas por nós e lideradas pela Brasco e pela Andes numa discussão que ganhou um termo de manifesto chamado de ocupar escolas proteger pessoas e atualmente valorizar a educação como está caracterizado no documento eu preferia o termo final original que era recriar a educação por que isso? porque é absolutamente indispensável que nós como vimos discutindo aqui ao longo de toda manhã façamos uma integração de todas as preocupações que nós temos disposto a respeito das possibilidades de trabalho com a defesa muito firme e que precisa me parece ter um novo movimento em relação à defesa das políticas públicas esse documento que boa parte de nós já deve ter podido conhecer indica um desafio para todos nós que é estabelecer em novos termos as possibilidades de garantia do direito entre outras coisas à educação que nós reconhecemos como um direito societário civilizatório e absolutamente indispensável a uma sociedade desigual como a que nós pertencemos então aproveitando todos os comentários que antecederam essa fala e reconhecendo nesses comentários preocupações que são consensuais entre nós indicar que sem dúvida nenhuma qualquer movimento deve-se fazer acompanhar de critérios muito claros e muito explícitos a respeito das necessidades que eles impõem e eu ouvi o ouvi o meu companheiro do 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 IFF é é comentar as dificuldades no interior é da instituição que façam prevalecer os critérios e as orientações que a Fundação Oswaldo Cruz tem mantido para a possibilidade de suas atividades preciso nos lembrar que nós não somos uma ilha e que o trabalho de reeducação nos inclui porque a ideia de negar as dificuldades concretas do que essa epidemia mundial obriga a todos nós que já estamos cansados do distanciamento social com dificuldade de mantermos todas as necessidades que são indispensáveis para nós não adoecermos e corremos o risco de morte traz também no interior da instituição a exigência de que nós façamos esse debate e essa discussão no cotidiano porque tenho certeza que nós compartilhamos a ideia de que jamais seremos uma ilha e se temos na realidade social muitas vezes a dificuldade de afirmar que esse processo que está em curso é um processo ameaçador da vida social nós precisamos estar internamente também disponíveis e muito solidários para a possibilidade que ele se faça permanentemente obrigado gente muito obrigado Carlos Maurício a Maria Helena é a próxima inscrita mas ela colocou aqui que vai precisar receber uma entrega eu vou pedir então se a Cris quiser dialogar com esse último bloco de intervenções e também essa questão que eu acho que a Ana Paula levanta que eu acho que é uma questão que a gente deve se autotranquilizar se basear realmente nas possibilidades que temos para seguir aí na nossa direção de atividades remotas então eu passo a palavra a Cris entendendo que Maria Helena nesse momento está impossibilitada de falar é certo quando Maria Helena voltar então a gente passa a palavra a ela só comentando as falas foram excelentes como sempre todas as questões que são muito complementares muito pertinentes sem ser exaustiva mas elas nos ajudam a encaminhar não só encaminhar o que vamos fazer mas como vamos fazer e quando vamos fazer qual a nossa estratégia para navegar aí nesses mares né e que não são fáceis em primeiro lugar eu queria comentar uma questão que eu não tinha falado antes que era não tinha destacado antes que era do alojamento tá mas que já foi falado por outras pessoas nós temos que ter uma posição bem firme bem clara em relação ao alojamento agora tá nós fizemos um movimento desde o início da pandemia para esvaziar o alojamento o máximo possível para que as pessoas que precisassem ficar lá ficassem em condições de segurança isso implicou em alunos irem para suas casas já que as aulas seriam remotas e alunos que não tinham condições nós inclusive apoiamos financeiramente tá o retorno dos alunos com segurança às suas casas então assim foi um trabalho muito intenso nós chegamos a ficar com 17 alunos no alojamento a maior parte dos alunos de outros países alunos que não teriam condições de retornar para suas residências no momento nem pegar voos internacionais por uma série de motivos e vários deles que estavam em estágio presencial inclusive como alunos fazendo curso no INE os médicos fazendo curso de infectologia no INE que num dado momento de pico da pandemia inclusive alguns foram para o hotel entendeu que nós também fizemos isso enfim então tinha algumas situações no alojamento e adotamos como regra que a gente procuraria deixar um aluno por apartamento reforço medidas de bissegurança lá o Hélio Fraga é ligado a ESP então a direção da ESP estava acompanhando e o Jesus que é o diretor do Hélio Fraga muito atento enfim fizemos uma série de medidas nesse sentido chegamos até 17 alunos no alojamento recentemente sabemos que já tínhamos chegado de novo a 21 teve uma entrada de alunos sem assim esse fluxo não estava passando pela CGL pela VPEC o que que acontecia os coordenadores direto pedindo os próprios orientadores pressionando porque o aluno vai chegar fez um processo seletivo vai chegar de outro país agora imagine a situação você vê um aluno um país um aluno da Índia fica 30 horas no voo tá é uma pandemia ainda chega fica lá no alojamento a gente já estaria ultrapassando o número razoável o número limite que foi colocado para ter um aluno em cada apartamento né ele tem 20 apartamentos lá com 4 e assim e aí o aluno ou ele se infecta aqui ou ele vem enfim e os alunos aqui já estão expostos pode ter né a gente está com transmissão comunitária esses alunos já estão indo à disposição a gente pode vir a ter uma situação grave no alojamento né e a gente não pode ter falado em termos de bissegurança nós temos muita responsabilidade é muita responsabilidade então assim a nossa a nosso encaminhamento agora é não entrar ninguém no alojamento a VP que está assumindo isso como encaminhamento né em conjunto aí com a direção da ENSP do Helio Fraga né e pedimos que vocês falem com os coordenadores não se o aluno se for feito processo seletivo vem algum aluno sinto muito o aluno vai ter que arrumar uma outra condição de ficar em segurança que não vai ser um alojamento coletivo que não tem mais condições para aumentar o número de pessoas lá hospedadas tá então temos que ter essa indicação muito clara e buscamos a compreensão de todos e o diálogo também porque não é possível seria uma responsabilidade da nossa parte autorizar novas entradas a partir de agora eu sei que tinha gente até que já tinha sido autorizada então pode ser que nessa situação que a pessoa já autorizou já comprou o passeio mas assim não vamos mais autorizar tá precisa ter isso coletivamente em relação a questão das orientações versus portaria o Antônio levantou questões importantes nós estamos pensando que nós temos um tempo tá que nós não podíamos deixar de sinalizar para vocês como o semestre está sendo planejado agora academicamente pedagogicamente as unidades já estão se planejando a gente não pode deixar de falar para vocês o que a gente acha que é a tendência né a tendência é essa a situação está gravíssima e como os dados mostram está gravíssima na maior parte dos estados brasileiros né em todos que a gente tem unidade é uns mais outros menos mas a situação está muito grave então nós não podemos de falar planejem e planejem no cenário provável trabalhando aí com planejamento estratégico o cenário o cenário provável é o cenário de situação grave ainda no primeiro semestre temos que trabalhar com atividades remotas coletivas sendo que compreendemos que as essenciais e que as fundamentais para a conclusão de determinados processos formativos a gente vai ter que buscar aí medidas de biosegurança que são né as atividades práticas etc que tem que ser adaptadas a cada realidade então nossa realização é que planejem com o cenário provável tá é pra aí a gente fazer isso do ponto de vista normativo o que a gente pensa a gente vai se debruçar sobre aquelas nossas orientações vai ver se nós precisamos atualizar algumas coisas naquelas orientações vamos nos debruçar sobre isso numa CTE em janeiro quando estamos amparados assim pela portaria até nossa abordagem mais restritiva até na interpretação mais restritiva da portaria nós estaríamos cobertos até a fevereira né na interpretação mais restritiva porque tem uma outra interpretação que é a mais abrangente que é o que eu entendo que aquele último item lá abre a possibilidade de afirmar a gravidade de situação sanitária de não ter aula presencial de ter atividade remota aquele último item foi a solução de consenso pra permitir que as privadas voltassem a dar aula fazer matrículas e cobrar mensalidades plenas e pra que as públicas de grande porte que tem milhares de alunos circulando em grandes centros urbanos que estão assim com fase de crescimento de pandemia etc pudessem dizer olha não vai dar porque isso aqui tem riscos concretos sanitários pra vida das pessoas daí não é só dos alunos nem só dos professores é das famílias dos idosos que convivem com esses jovens etc porque nós sabemos como é que a estrutura das famílias brasileiras é né transporte público é nas metrópoles etc então assim o nosso interno é pela portaria dessa margem mas o que nós estaríamos fazendo no cronograma nós estaríamos nesse momento nós vamos nos debruçar e no início de janeiro sobre aquelas orientações mas ver o que a gente precisa atualizar ali estaremos acompanhando a situação epidemiológica em diálogo com o nosso GT convivência em diálogo com o grupo lá que tem Rivaldo Valber Andréa enfim Marília Santini estaremos acompanhando isso em diálogo com eles porque eles vão estar atualizando orientações gerais para o seu cruz e que possamos voltar a discutir isso na CTA em janeiro e possamos levar o CD se focar se acharmos que precisamos de um aparo possamos levar o CD uma resolução que prorrogue essa recomendação mas com base nas orientações que a gente vai ter detalhado mais então Antônio não são coisas excludentes a gente teria atualizado as orientações né do ponto de vista mais pedagógico acadêmico e o CD teria uma resolução mais resumida isso é o que nós pensamos tá gente o que que acontece se a FGD a situação melhorar muito a Ana Paula falou ah mas se Pernambuco tiver tudo bem se Pernambuco tiver tudo bem e assim a unidade entender que tem condição de voltar a aula presencial que tem condição de biossegurança que tem as salas arejadas que as salas estão com baixa ocupação e tal aí vocês podem avaliar isso na unidade que é mais fácil você colocar professor para dentro da sala de aula de novo do que a gente colocar todos os professores dando aula remota isso é o que a gente tá acostumado a fazer né agora assim se tiver tudo bem se tiver assim realmente não tiver risco sanitário é assinado menos provável infelizmente ou menos provável infelizmente se acontecer e se daí você olha se o número epidemiológico melhorou Pernambuco caiu não sei o que papai que a gente acha que tem condição e tal isso pode ser avaliado também levando em consideração as questões de biossegurança de cada unidade com um diálogo com o plano de convivência geral e nós estaremos dialogando tá então pode ser que mude pode só que agora depois do planejamento não é o cenário mais provável infelizmente é o cenário é o cenário otimista mas é o cenário menos provável otimista nesse momento pode ser que mude tá então nós vamos ter que adaptar porque planejamento a gente faz assim dinamicamente né então assim a unidade pode estar trabalhando com cenários também tá nós estamos dando um indicativo agora do mais provável por conta da situação grave que a gente está e porque as unidades estão precisando se planejar então pode se colocar na esfera desse planejamento que a gente vai estar trabalhando com o mais provável que a gente tem que seguir com as atividades remotas e amparada aí nessa cláusula da portaria que é o terceiro artigo lá o segundo ponto esse é o provável se a situação epidemiológica mudar pode ter um retorno parcial ou um retorno integral tá aí cada unidade tem uma especificidade eu como sou da ENSP eu sei o que é aquele prédio lá um lado inteiro blindado o outro lado se abre a janela e o lado que se abre a janela a gente tem algumas salas que a gente lota essas salas não tem a menor condição a minha filha agora faz engenharia lá na UFRJ a escola politécnica fez uma análise das salas de quantos cursos ela poderia um monte de engenheiro né por isso que eu achei até aquela declaração de nós não fizemos planejamento porque a escola politécnica fez há meses atrás uma análise pegando o número de alunos que eles têm matriculado nas várias engenharias né e fizeram uma estimativa de quanta quantos por cento das aulas eles poderiam dar em cada curso com condições de biossegurança e aí aquele pessoal todo lá das várias cursos tá e eles não poderiam dar nem sei lá 20% da disciplina em maior parte dos cursos atendendo a condições de biossegurança nas salas que eles tinham então assim as universidades também fizeram esforço de planejamento e sabem que é inviável em muitos casos né na situação grave tá então esses seriam essas seriam as nossas propostas de encaminhamento tá a gente planejar com um cenário provável sabendo que tem um outro cenário menos provável e mais otimista mas que poderia ser de um retorno parcial isso no que diz respeito a atividades coletivas e presenciais né por enquanto nosso planejamento agora estaria assim né as atividades que são laboratoriais tal temos que começar a planejar com biossegurança com rodízio com não sei o que isso tem que ser feito em cada unidade pra não ter prejuízo aos alunos e em diálogo com o pessoal da convivência em janeiro a Cristina vai propor aí depois da fala da Maria Helena que tá preservada eu tava falando aqui enquanto eu buscava essa entrega porque todo mundo sabe o que é isso tá falando em casa toca tudo ao mesmo tempo né aí você tem que correr aí mas aí depois da crise encaminha a gente teria uma CTE em janeiro voltaria a discutir com isso se for necessário se tínhamos necessidade de um respaldo do CD levamos ao CD com um informe bem qualificado só pra uma resolução de respaldo e podemos ter CTE em fevereiro também poderíamos trabalhar assim com essa perspectiva mensal pra gente ter maior segurança nos nossos encaminhamentos e pode ter decisões diferentes por unidade sim pode acontecer de uma unidade ter uma situação muito mais tranquila eu acho que isso é menos provável pro primeiro semestre eu acho muito pouco provável mas pode acontecer dependendo da situação você vai ter que ser reavaliado com muito cuidado é isso gente obrigada aí preservar a fala de Maria Helena e depois a Cristina terminando obrigada achei excelente todas as colocações obrigada Cris Lena já voltou tá aqui tô sim bom dia a todos e todas obrigado pela compreensão mas é isso que você falou Cris sozinha em casa tem aí era medicamento que eu pedi a farmácia olha só eu fiquei um pouco assim atenta né que também acho que é uma preocupação de todos nós a fala da Ana né enfim em relação que nós estaríamos descumprindo a portaria primeiro de tudo eu acho que a lógica que nos que vem nos conduzindo desde o início da pandemia é a lógica da forma como nós entendemos a saúde né nós estamos fora de qualquer compreensão em que a saúde seja objeto de mercado portanto interesse de instituições privadas de voltar a como eu vi que a Cris acabou de falar aí enfim a nossa lógica é outra eu acho que essa lógica a lógica da ciência e essa é a nossa responsabilidade nós falamos a partir da ciência e nós não podemos abrir mão absolutamente disso isso é uma coisa que tem que ser extremamente conservada e brigarmos por isso eu acho que a gente vai ter que descobrir se for o caso né estratégias de quais as outras entidades que vão estar junto conosco né apesar de existir a questão legalmente existe a questão da autonomia mas legalmente nós somos completamente legais e completamente legítimos na defesa que nós fazemos porque a nossa todas as nossas decisões são a partir da ciência e isso aí é que tem que ser o que vai predominar então eu acho que independente dos medos que a gente vinha ter eu acho que a gente tem que ter sempre uma postura de enfrentamento porque a gente tem visto e eu acho que é como a Cris coloca né acho que a Cris até falou assim um pouco de forma até mais generosa gente não há menor possibilidade desse quadro mudar pelo menos no primeiro semestre porque a gente não está decidindo só que nós pesquisadores da Fiocruz vamos voltar para o presencial a gente está decidindo que as pessoas venham que os alunos venham a gente está decidindo que esses alunos entrem em ônibus a gente está decidindo que esses alunos voltem para suas casas contaminem as suas pessoas então a gente tem que estar decidindo pelo que é próprio nosso pelo que a gente pode decidir e pelo o que é externo a Fiocruz então eu acho que por mais que exista uma certa relação que eu prefiro pensar como quer dizer prefiro entender juridicamente como a Cris colocou de uma forma mais ampla nós não estamos submetidos de forma literal ao Ministério da Saúde isso não é verdade isso não é verdade nós somos uma fundação e nós temos uma determinada autonomia autonomia essa que se faz respeitar pela ciência que a gente faz e a ciência em saúde pública não é qualquer ciência que a gente faz então eu acho que a gente independente do nosso medo eu também tenho medo também claro todos nós temos medo a gente tem medo principalmente a pandemia trouxe aflorou dentro de nós o medo mas eu acho que a gente deve ser muito muito firme e intransigente no nosso papel legal e legítimo de sermos uma instituição de saúde pública portanto eu acho que esse país se tem alguma coisa assim parte parte das coisas que puderam ser bem feitas nesse país elas tem a ver com as resoluções e com o exemplo que a Fiocruz deu então não tem como a gente não continuar agindo dessa forma era somente isso que eu queria reforçar eu acho que todas as falas foram importantíssimas nesse sentido agora eu acho que a gente tem que continuar realmente com o pé no chão e sabendo que não vai ser possível não é essa pandemia ela não é fácil ela não é simples e ela não vai acabar porque ontem começou a vacinação ontem ontem foi um dia super importante para todos nós para a humanidade foi um dia importante para a humanidade mas isso não significa que a pandemia acabou até porque gente eu acho que a gente sempre discutiu que essa pandemia ela tinha que ter um tratamento que fosse igual para todos ela não é democrática ela é desigual mas o tratamento a gente tem que brigar para que ele seja igual e por exemplo alguns estudos já mostram que nos próximos três anos somente 60% da população do continente africano será vacinada e isso isso aí é a humanidade nós fazemos parte dessa humanidade então nossas decisões e nossas posições firmes elas têm a ver inclusive com questões como essa com o continente africano obrigada muito obrigada Helena muito obrigada Cris tem várias falas aqui no chat de concordância absoluta com os encaminhamentos que a Cris propôs eu não vou repetir a gente vai colocar na nossa ata encaminhar para todos e eu gostaria então de passar agora para um último bloco que são informes da CGE da VPEIC desse ano de 2020 informes de ações fundamentais que nós com toda a dificuldade de conexão inicial de uso de ferramentas virtuais mas nós trabalhamos muito e quando eu digo nós é toda a comunidade da educação todos vocês todos nós que estamos aqui então a gente quer falar de algumas coisas mostrar para vocês alguns resultados ainda que num tempo breve porque nós já avançamos a gente já são um pouco mais de meio dia mas a gente solicita que as pessoas permaneçam ainda aqui para que a gente possa compartilhar esses produtos esses frutos maravilhosos que conseguimos obter apesar de todas as dificuldades então eu passo a palavra ao Vinícius o nosso colega querido que é coordenador nosso adjunto para as ações de educação internacional para que ele fale aqui para a comunidade um pouco dos resultados das ações internacionais obrigada Vinícius obrigado a vocês Cris um prazer estar com vocês nessa manhã de bastante trabalho eu acho que a minha apresentação já está na tela tudo certo está compartilhado né Cris então a ideia o que a Cristina pediu é que a gente fizesse uma síntese das ações de internacionalização na verdade eu vou concentrar na parte das ações de internacionalização no âmbito do print né que é um programa institucional de internacionalização cap sprint né na verdade o Fio Cruz cap sprint é vendo todas essas falas né da manhã e de todos vocês sintetizada nessa última fala né com vários aspectos da complexidade vocês podem imaginar também que a parte de internacionalização não não fique atrás tem algumas particularidades né mas mostra boa parte do que tem sido feito né com toda dificuldade eu vou tentar sintetizar ao máximo um conjunto de trabalho como Isabela também fez né um conjunto de atividades importantes institucionais e nesse caso eu vou chamar atenção dessas ações de internacionalização já chamando atenção isso embora vai ser rápido é uma é um trabalho imenso né vocês podem imaginar toda a relação com o CAPS e fora todos os outros organismos internacionais que nós também temos que lidar não somente no âmbito do print né pensando em todas as ações de internacionalização da vice-presidência da educação e já chamando atenção da equipe por trás disso né fora nossa chefe Cristina Guila ainda com a colega Duda e com todos os colegas no grupo né Annalice Danilo Bato o Goretti o Eldio né e tentar mostrar um pouquinho então o que foi todas essas atividades imaginar o que foi a dificuldade até pra mim né de lidar com isso pegando bem no meio da pandemia mas como diz a Duda simbora vamos lá só relembrando rapidamente o que é o print né isso é bem rápido a maioria de vocês já teve aquela apresentação no início de 2019 né então eu vou mostrar muito do que há em 19 e 20 chamando a atenção então o que é o gestor Fiocruz é a nossa proreitora Cristina Guila e temos então a associação de vários colegas da instituição e internacionais que fazem parte então do grupo gestor respectivamente nacional e internacional tá aqui na tela os nomes esse programa então foi estruturado nas redes integrativas que eu vou falar rapidamente em temas bastante relevantes com as coordenações específicas né e ligado a 16 programas de pós-graduação ok rapidamente então as três redes uma rede mais ligada a doenças infecciosas emergentes né com os três coordenadores aqui destacados a rede de doenças crônicas de origem não infecciosas né então respectivamente RICEI agora RITRONE e a terceira rede para enfrentamento de desigualdades de saúde que é a RIDIS essas essas redes então com esse conjunto de redes eu mostro então os informes relativos à execução dos dois primeiros anos no print né que foi aprovado desde 2018 especificamente sobre doutorado eu vou fazer agora bem rapidamente um conjunto de análise não exatamente análise de apenas um demonstrativo do que foi feito principalmente em termos de chamadas né a maior parte do trabalho está ligada exatamente às bolsas DSE né então 2019 2020 isso é o quantitativo que nós temos então chamando atenção é um número bastante expressivo né relativo às três redes e aqui vocês conseguem ver os números relativos a divisão nos dois anos e aí eu chamo atenção para os programas contemplados né realmente a maior parte dos programas foram contemplados um número expressivo ligado um conjunto de programas como História de Ciência e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz Alvo Ciências da Saúde né da Fiocruz Minas a BCM do Instituto Oswaldo Cruz assim como Saúde da Criança e da Mulher no IFF e Biologia Parasitária também Biotecnologia quer dizer apesar de eu estar chamando a atenção de alguns com maior quantidade dá para ver que há uma procura né e aprovação da maior parte da demanda e que ela perpassa a maioria absoluta quase a totalidade dos programas relacionados aqui muito rapidamente só para chamar a atenção que a demanda em termos de países né que é um aspecto importante né que precisamos mostrar dentro dessa atividade né conseguimos abranger dentro das 61 chamadas dentro das 61 aprovações né das bolsas aprovadas projetos aprovados é contemplando um número bastante razoável dos países é em termos de professor visitante no exterior e aí nós temos duas categorias né a categoria júnior e sênior sênior e aí novamente as três redes contempladas né em termos de distribuição tanto para júnior e sênior nos dois anos que nós temos eu estou passando muito rapidamente depois eu posso compartilhar com vocês essa apresentação para que vocês possam contemplar esses livros mais detidamente novamente mostrando que boa parte dos programas estão contemplados né na distribuição dessas das aprovações né nos dois anos em termos de países nós temos aí também uma relativa boa distribuição em termos dos países contemplados como se trata então de bolsas em que para ida ao exterior um aspecto importante chamar a atenção que eu até fiz questão de colocar no final de cada uma dessas bolsas diz respeito aos países e eu aqui elenco todos eles para o total né tanto de das bolsas DSE como as bolsas PV PVSJ né Sênior e Júnior e aqui o quantitativo total mostrando que Estados Unidos de fato ainda contempla a maioria né com 28 das 86 né e aqui em asterisco eu ainda chamo atenção com outro detalhe porque é um requisito né do edital CAPES que permitiu a FIOTRUS então ser contemplada ela diz respeito a a que a gente priorize as relações com o norte né as relações sejam parcerias norte e sul e aí eles definem definem que 70% de todo orçamento seja sim utilizado né deixando 30% para que a a instituição no caso a Fiocruz possa definir de acordo com a sua prioridade outras parcerias que possam ser sul-sul e não somente isso porque na verdade o que eles definem 70% que diz respeito até a esse asterisco como vocês podem ver aqui com a Escócia Israel no caso Uruguai tudo bem a sul-sul mas Portugal Israel e Escócia porque não são países de uma lista prioritária que na verdade 70% não é simplesmente ser do norte tem que ser das instituições de países em que a CAPES já tem historicamente uma boa relação de baseada em resultados qualitativos e quantitativos do ponto de vista da eficiência então é uma lista bem pré-definida de países mas de qualquer forma nós estamos contemplando essa parte um outro tipo de modalidade que nós contemplamos é o doutor com experiência no exterior que significa a atração de pesquisadores no exterior que possam contribuir com a parte com a ótica da internacionalização dos nossos programas de pós-graduação e aí a atração tanto de jovens talentos como pós-doutorado aqui o equivalente à antiga o que já historicamente tem definido como BJT a atração de jovem talento essa de fato nós temos tido dificuldade de atrair jovens que possam ser brasileiros podem ser brasileiros ou estrangeiros mas eles tem que estar no exterior no momento da candidatura tem que comprovar que estavam engajados em atividades científicas educativas no exterior para a atração mas essa ainda nós estamos tendo uma dificuldade nós conseguimos em nível de pós-doutoramento aqui toda a distribuição principalmente em termos das pós-graduações que foram contempladas além disso houve mais duas atividades que são importantes uma de professor visitante no Brasil o que significa trazer um professor que possa contribuir no ponto de vista de internacionalização com cursos feitos na Fiocruz então essencialmente só conseguimos em 2019 questões óbvias não conseguimos ainda organizar exatamente nesse novo formato em função da pandemia nós tivemos essas duas com a vinda do professor Vansamo Lee da Sorbonne University da professora Ana Rosa Pérez da Universidade Nacional de Rosário aqui os programas na verdade esse segundo foi feito na verdade híbrido com a medicina tropical e a biologia celular e molecular e aqui os cursos que foram realizados no âmbito do print além disso uma outra questão que é preconizada que não diz respeito a atração ou na verdade a concepção de uma personalização de projetos mas diz respeito a uma atividade mais prospectiva que são missões de trabalho no exterior que a coordenação define então como prioritárias que possam surgir novas e mais novas parcerias e mais fortalecidas mais estabelecidas que muitas delas já estão em nível de estabelecimento mas que sejam exatamente estabelecidas e que possam de fato fortalecer os programas de pós-graduação nesse âmbito de internacionalização foram realizadas duas uma ao fim de 2019 e outra no início desse ano uma ao Instituto Carolinska na Suécia outra que foi em mais de uma universidade quer dizer foi baseada na Universidade de Erasmo em Itaperdã mas também houve uma visita porque isso tem que ser feito em nenhuma semana foi assim que foram feitas as duas e sendo na Holanda foi mais fácil e também atingiu outras universidades como a Universidade Live e aqui os grupos que foram os candidatos que propuseram essas missões a primeira coordenada pela professora Leila Mendoza Lima coordenadora da Biologia Sela e Molecular contou com outros colegas Adriana Bonomo coordenadora do programa Fio Câncer Alberto Almo representando a Biologia Paracitária Zilton Vasconcelos que é de um programa não contemplado no print mas achamos importante até porque ele já tinha discussões em andamento com colegas do Instituto Carolinska mas ele é membro de programa de pós-graduação do Instituto Fernandes Figueira também aqui na segunda missão foi coordenada pela Chimena da Medicina Tropical junto com a Marta da época coordenadora e o Milton Moraes e aí respectivamente no âmbito das redes Ricroni e Rissei Bem essas foram o ponto de vista do que foi executado eu queria rapidamente falar sobre os seminários vocês devem se lembrar que nós conseguimos fazer o primeiro seminário em final de 2000 início de dezembro um ano exatamente com vinda com a participação dos membros do comitê gestor logo no primeiro ano para avaliar o andamento do programa com a participação de alguns componentes do comitê gestor internacional com a professora Jillian Butter Brown e a professora Isabel dos Santos da Sorbonne Université e da London School of Hygiene and Medical and Tropical Medicine respectivamente mas esse ano já no próprio no formato teletransmitido o que a gente acabou fazendo foi adaptar justamente discutir nos embasar do que estava acontecendo mundo afora em função de toda pandemia então a primeira atividade do ano que foi o segundo seminário print feito em agosto vocês devem ter visto esse chamado ele foi feito ele foi feito então online no dia em agosto e ele essencialmente buscou avaliar como universidades do exterior programas de pós-graduação do exterior estavam lidando com a pandemia Cristiane até mencionou uma dessas discussões então essencialmente o que a gente fez foi trazer as observações e as experiências da federal do Rio de Janeiro da federal de Minas Gerais e da Georgetown University e da Sorbonne University então essencialmente trouxemos membros desses grupos que estavam lidando com as questões ligadas não somente a ensino também a pesquisa como a própria Cristiane chamou atenção fizemos também o terceiro seminário print na segunda atividade do ano do ponto de vista de seminário com webinar então já com uma segunda ótica porque já estava no andamento bastante interessante do ponto de vista de conhecimento usando com todo cuidado essa palavra interessante mas do ponto de vista de conhecimento bastante interessante sim que foi visualizar como sistemas universais de saúde países que tinham sistemas universais de saúde muito robustos podemos dizer assim estavam lidando com a pandemia e aí pegamos exatamente os casos do Canadá do Reino Unido e do Brasil foi capitaneado pelo Gilberto Gilberto Rockland da casa de Oswaldo Cruz em que então nós tivemos a Luciana Lima então como moderadora e trouxemos então para dentro desses respectivos países pelo Canadá a professora Catherine Hulot pelo Reino Unido a professora da London School a Claire Winham e aqui pela Fiocruz a Claudia Travassos fez as honras da casa além disso no final já era uma outra ótica que nós fizemos em final de outubro como terceiro e última atividade do ano um webinar que foi na verdade em formato de entrevistas uma lógica mais humanista como é clamado pela própria Cristina Guila que era importante naquele momento foi bastante interessante o que nós organizamos foi uma conversa com alunos que tiveram que lidar nesse no âmbito do programa de internacionalização do cliente com a pandemia e aí a lógica foi bastante interessante o que nós fizemos foi convidar como mediador Renato Farias que já tem uma história como apresentador no canal Saúde fez um trabalho bastante interessante de entrevistar então alunos e utilizamos pelo menos juntamente um dos nossos colegas o Marco Nascimento do Instituto Fernandes Figueira para trabalhar todas as discussões e aí colocamos por exemplo o Gabriel da Felcruz Minas que estava na Universidade de Lancaster no momento nós estamos falando de alunos que estavam em abril já tinham sido agraciados com bolsas desde 2019 e foram apanhados pela pandemia a Pamela Liss também uma aluna do IFF que estava na State University New Jersey nos Estados Unidos e tiveram problemas problemas sérios e decidiram voltar então trabalhamos com eles as experiências que eles tiveram mas por exemplo também trabalhamos a experiência da Laís Reis uma aluna também da Fiocruz Minas que na verdade decidiu ficar estava em Stanford lá decidiu ficar colocou as dificuldades de ficar lá nos Estados Unidos na Califórnia naquele momento as coisas boas do ponto de vista humanista e do ponto de vista científico do que alcançou em termos da universidade em termos de colegas pessoas que puderam ajudar nessa estadia num momento complicado e trouxemos também a experiência não no âmbito do print mas de um aluno na verdade de origem da Colômbia estava aluno da BCN estando no Brasil nesse momento mostrando também de um lado bastante humano e assim até com discussões bastante eu diria efusivas do ponto de vista até da alegria de mostrar sim toda aquela dificuldade questões reais de companheirismo de apoio e ele mesmo também pode participar dando apoio em algumas situações a outros colegas bastante interessante essa atividade quem puder ainda assistir no link foi o que eu fiz com todos os meus alunos do laboratório e com todos que era muito importante tanto olhar os dois lados as dificuldades os desafios e também a esperança de que em meio a tudo isso a gente consegue ainda ter bons resultados do ponto de vista humano do ponto de vista científico etc muito interessante terminamos na minha opinião sou suspeito para falar mas com chave de ouro os nossos webinars e por fim é apenas dizer que esse foi um apanhado mais geral do que foi feito nós prometemos fazer algo com um pouco mais calma já com um seminário institucional em 2021 estava previsto fazer em 2020 mas faremos em 2021 aberto a toda a comunidade mas principalmente voltado para os gestores de educação os coordenadores dos programas de pós-graduação além disso rapidamente alguns informes estamos em atividade intensa com o campus virtual para de fato melhorar o nosso site de abertura e transparência das atividades do programa print chamar atenção não trouxe aqui hoje pela complexidade da demonstração mas já temos a compilação pelo menos até outubro de todo o gasto dentro do orçamento que temos e foi definido então dentro do âmbito da coordenação do programa print que as publicações devam ser priorizadas e de fato já gastamos até outubro 312 mil reais com publicações vocês podem imaginar dificuldade os preços com a alta do dólar e etc realmente é uma demanda apesar de toda a exigência de como devam ser essas publicações de relação com alunos da pós-graduação a clareza da internacionalização no âmbito do print revistas internacionais o qual ainda assim a demanda é bastante alta e por fim dizer que isso é mais amplo como a Cristina tinha pedido que a gente falasse muito mais já no âmbito da vice-presidência como um todo dos vários acordos e projetos institucionais vocês podem imaginar que vários deles estão alguns parados outros a gente consegue andar mesmo com a pandemia tem a dificuldade porque aí tem que lidar com toda também o outro lado dos parceiros internacionais e boa parte disso a parte também no âmbito do crise nosso grande parceiro nessa área obviamente o centro de relações internacionais e saúde e chamando a atenção de apenas alguns que estão aí não totalmente em stand-by mas que alguma andamento ainda está sendo dado com alguma dificuldade só chamando a atenção de alguns aqui de alguns acordos específicos porque aí envolve desde criação de programas desde criação de uma relação direta com a internacionalização da pós-graduação como na Universidade de Toronto da Sorbonne Université da London School of Hygiene e Hospital Medicine e outras questões que também tem andado com a indivídua de parcerias tanto que envolvem outros órgãos do governo e órgãos internacionais como algumas atividades de projeto que estão sendo desenvolvidas com a UNFPA o Fundo de População da ONU essencialmente era isso obrigado mil desculpas pela correria se eu puder ainda ajudar com alguma informação mas já dizendo que eu posso compartilhar e ainda teremos esse seminário internacional e aí teremos mais oportunidade de discutir também os detalhes dessa internacionalização Vinícius muito obrigada eu queria aqui destacar o enorme trabalho que esse grupo que compartilha conosco a coordenação do PRINT nossos momentos de grande angústia como no início da pandemia em que tivemos que nos ocupar do retorno de diversos alunos que estavam em sanduíche no exterior e também pesquisadores então toda essa aflição essa angústia foram momentos muito difíceis e eu quero testemunhar aqui a parceria de todos os coordenadores dos projetos do PRINT e aí em nome do Vinícius eu agradeço muito porque a gente se sentiu realmente compartilhando resoluções às vezes bastante difíceis e também uma certa dificuldade de diálogo com a Capes dificuldade do ponto de vista da agilidade da comunicação então eu acho como o Vinícius disse a gente merece um seminário específico sobre as ações internacionais e aí eu acho que não é só o PRINT quer dizer o PRINT é muito mas também fazer um seminário em que a gente possa abarcar o conjunto das ações internacionais que estão em pauta essa maravilha que está aí para começar que é o curso de vigilância nas fronteiras de formação para os países que fazem fronteira com o Brasil quero também destacar um trabalho maravilhoso coordenado pela Tânia Celeste em relação ao curso internacional de formação de docentes a gente teve um primeiro piloto com 30 30 docentes da Fiocruz e agora abriu essa formação como um curso internacional em cima de seminários internacionais que tem tido uma participação maravilhosa e chega a ter a presença de mais de mil a Tânia me mandou aqui mas eu depois eu vejo com calma e a gente agrega no informe Vinícius Tânia a gente pode consolidar na ata dessa reunião um informe mais preciso das ações da educação internacional bem a Cris levantou a mão a Tânia eu vou dar logo a palavra para a Cris a Tânia Jorge a Tânia Geral Jorge pergunta em relação ao edital nosso Fiocruz dos cursos internacionais então esse ano nós não lançamos o edital porque nosso edital é muito voltado para a mobilidade quer dizer para apoio de passagens e diárias para o pesquisador que vem do estrangeiro como isso estava fechado nesse momento a gente pode pensar em novos termos para o edital do ano que vem apoiando atividades remotas então é isso passo então a palavra para a Cris para a gente depois seguir só assim do ponto de vista das pessoas se organizarem eu estou vendo que algumas pessoas estão se despedindo nós temos ainda três informes antes de concluir a nossa pauta obrigada segue com os informes Cris pode seguir com os informes tá bom então vou passar a palavra agora então ao Paulo né Paulo Carvalho nosso assessor aí em Brasília para dar um informe sobre o GT PDI tá Paulo por favor muito obrigado boa tarde pessoal restante 75 pessoas que ainda estão resistindo você hiper rápido só para cumprir a tabela o informe é sobre o PDI e não sobre o GT embora volve a falar sobre o GT né amanhã às 14 horas o PDI será discutido eventualmente referendado pelo conselho deliberativo da Fiocruz e isso é um momento de muita alegria para nós que em outubro na na Câmara Técnica de outubro de 2019 iniciamos esse processo e constituímos o GT que veio a ficar composto por 15 pessoas mais eu na coordenação e que conseguimos sobreviver e ter esse produto que para a condição atual a gente considera que foi o melhor possível estamos radiantes e sabemos que ele vai ter um papel muito importante na organização e ao ser discutido e ser usado vamos encontrar elementos evidentemente necessários para aperfeiçoamentos futuros então também quero ressaltar que no dia 6 de novembro tivemos uma Câmara Técnica exclusiva para discussão do documento recebemos contribuições de 4 ou 5 unidades pessoas de 4 ou 5 unidades que nós incorporamos ao documento em aperfeiçoamento e agora nós tivemos na semana passada uma reunião de finalização do trabalho do GT fizemos uma avaliação de todo o processo e discussão do que vem por aí então sob a coordenação da Cristina Guila a discussão de que o GT encerra as suas atividades na verdade amanhã porque não coube tudo na pauta e nós vamos concluir amanhã discutindo as ações de acompanhamento à implantação do PDIE que já não será por este GT que se encerra agora mas que contará vamos então criar a Câmara a Coordenação Geral de Educação propõe a criação de um grupo de acompanhamento ao desenvolvimento institucional para apoiar todo o processo de planejamento estratégico da educação vis-a-vis o uso do PDIE evidentemente que todos as colegas e os colegas do GT PDIE que adquiriram grande experiência poderão e deverão se possível contribuir nesse trabalho mas isso vai ser avaliado tanto pelas próprias pessoas como por suas chefias suas unidades então é isso que a gente pode dizer a divulgação ampla do documento será muito necessária amanhã já vai sair uma matéria do campus virtual com um informe básico tem uma nota um sumário executivo produzido para o CD que eu acredito que poderá ser divulgado em seguida para toda a Câmara Técnica porque é um elemento que dá uma visão geral do todo do processo com isso eu encerro a minha fala muito obrigado estamos muito gratos a todas as unidades as pessoas especialmente a Coordenação Geral de Educação a Cristiane e ao trabalho da Câmara Técnica do GT PDI quero ressaltar que tivemos duas pessoas que se afastaram além de mim que me afastei por doença durante quase dois meses tivemos pessoas com covid no momento temos uma colega com covid a Patrícia da Bahia e que tivemos contato com ela hoje cedo está passando mal mas está em casa estamos confiantes muito obrigado muitíssimo obrigada Paulo também quero agradecer a você publicamente pela direção desse GT e agradecer a cada membro do GT cuja participação foi importantíssima a Tânia observa aqui que o PDI vai ser importantíssimo para o Coleta Capes 2020 sim nós temos certeza e como disse o Paulo assim que ele for referendado pelo CD nós vamos então publicá-lo em todos os meios interessantes tá vou passar então a palavra agora para a Mariana que vai dar um informe do regimento da qualificação profissional Oi gente boa tarde também serei muito breve que eu também tenho que dar almoço aqui para o meu povo é o o esse regimento da qualificação ele vem de uma de uma demanda que é até externa né que é o fato da dos cursos de qualificação eles não terem uma regulamentação própria como são os cursos de estricto e lato senso então exige que a instituição crie suas próprias regras né e a gente estava um pouco solto em relação a isso então desde o ano passado eu até recuperei aqui a memória desde outubro do ano passado a Ana aliás assim quem deveria estar até falando aqui era a Ana Formiel mas ela não pôde estar aqui então ela pediu que alguém assumisse aqui por isso que eu estou aqui falando tá então em outubro do ano passado ela expandiu o fórum de EAD para tratar para trazer pessoas de outras unidades que trabalhavam com cursos de qualificação para poder ajudar a criação desse regimento desse regulamento e veio no embalo dos outros regimentos que estavam sendo construídos do estricto senso e do lato senso então desse grande fórum foi tirado um grupo tá e desse subgrupo trabalhou então a criação do regimento muito baseado até no regimento do lato senso então depois de muitas e muitas e muitas reuniões algumas chegaram a ser presenciais no início do ano mas a maior parte delas foi virtual nós chegamos a um texto né o subgrupo chegou a um texto esse subgrupo esse texto foi submetido ao grupo maior ao fórum todo todo mundo teve a oportunidade recebemos muitas contribuições positivas né tô vendo aqui a carinha da Lúcia tá aparecendo pra mim você foi uma que contribuiu bastante e nós fechamos então o texto do regimento de qualificação da Fiocruz e se eu não me engano ele foi submetido à Câmara Técnica né ele veio no convite da Câmara Técnica né então enfim também encerro a minha participação aqui comentando isso que já é um trabalho que durou mais de um ano que teve um empenho muito grande de muitas pessoas da Fiocruz inteira tá porque eu agora não gosto nem mais falar de regional né outro dia eu tô falando pro Paulo que eu não gosto mais falar de regional porque agora é todo mundo virtual então não temos mais regionais então a gente trabalhou com pessoas da Fiocruz inteira na construção desse documento que agora a gente pode se apropriar dele tá era isso Cris obrigada Mariana muito obrigada a minha proposta é a gente passar pro último informe e depois a gente abre algumas poucas falas ainda né se as pessoas quiserem algum esclarecimento pode ser vou passar pode ser já sendo vou passar a palavra aí pra Duda pra dar um informe sobre as disciplinas transversais Duda bom gente também bem em breve a gente achou importante fazer essa última CTE dando um informe de como é que a gente atuou de setembro pra cá quando definitivamente foi colocado em prática o fluxo de adesão dos programas às disciplinas transversais isso se deu no dia 8 de setembro e até o dia 26 de novembro nós oferecemos participaram de ofertas nove unidades desculpa oito unidades da Fiocruz ofertaram disciplinas transversais a de metodologia científica foi ofertada três vezes duas pelo Ageo Magalhães e uma pelo ILMD de forma centralizada a de introdução à divulgação científica foi ofertada de forma centralizada pra dez programas e a de biossegurança de forma descentralizada pra dois programas a de ciência de dados abertos ela tá pronta mas o fluxo ficou pronto a disciplina ficou pra ser ofertada no final de outubro não houve adesão de nenhum programa ainda a gente chama atenção disso que ela tá pronta o fluxo é o mesmo estabelecido pras outras disciplinas e a gente já passou uma divulgação via o o nosso e-mail institucional da CGE Estrito Censo pros programas ofertarem mas entendemos que ainda há necessidade de uma mobilização em torno disso ou seja então nós temos quatro disciplinas disponíveis disciplinas transversais de setembro pra cá são ótimas alternativas pros programas a gente pode e deve utilizar de forma mais efetiva tanto pros programas profissionais como pros programas acadêmicos e as que estão disponíveis repetindo a de metodologia científica de introdução a divulgação científica de biossegurança e a de ciência aberta de dados as disciplinas de história da saúde pública no Brasil de bioética e de história do SUS elas estão em desenvolvimento sendo que as duas primeiras estão mais avançadas então já estão com material mais avançado a de integridade de integridade na pesquisa ela está sendo feita pelo professor Sérgio Rego e está sendo discutido no ambiente de AD da ENSP a de história da saúde pública está sendo construída no ambiente de trabalho do campus virtual Fiocruz com a equipe do campus virtual Fiocruz e a história do SUS também então vamos ficar atentos que no início do ano até março a gente deve ter pelo menos mais duas disciplinas disponíveis e só para finalizar eu queria não é exatamente sobre as disciplinas transversais mas é parabenizar o grupo que trabalhou na disciplina de ensino remoto caminhos e conexões pela receptividade grande que tem tido do público externo mas também pelo que Isabela mostrou quando a gente ouviu os programas e o quanto que essa disciplina tem sido aceita pelo corpo docente tem sido uma ferramenta interessante de balizar a nossa atuação nesse campo e dizer também sobre um assunto que rolou aqui que eu não me escrevi mas que eu acho que é importante dizer que o Instituto Oswaldo Cruz o ILMD e a COC já tiveram experiência de provas remotas de seleções com prova remota apoiada pelo campus virtual Fiocruz então a gente está criando essa expertise Adélia e outros profissionais do campus Eduardo Rosane trabalharam bem nessa proposta e a gente já tem experiências para tomar como incentivo para outras experiências que a gente queira ter no próximo ano em relação às seleções é isso Cris terminei obrigada gente boa tarde para vocês muito obrigada Duda eu abro então para algumas perguntas eu falo algumas poucas perguntas porque eu acho que já está todo mundo cansado mas enfim eu acho que se alguém tiver alguma dúvida sobre esses informes quiser falar agora a gente pode ainda fazer uma uma rodada né não tem por hora não tem ninguém inscrito eu quero só aproveitar então o Igor se inscreveu pode falar Igor eu vou me escrever é bem rápido tá todo mundo cansado também perguntando em relação às disciplinas transversais primeiro lugar boa tarde sou coordenador do programa do PPGX do ICICT e perguntar sobre as disciplinas transversais no nosso programa a gente teve muita dificuldade de adesão por conta do calendário específico que se tornou por conta da pandemia o calendário foi alterado das inscrições então não casava o calendário das inscrições com as disciplinas transversais com o calendário da disciplina do próprio programas eletivas etc isso foi uma dificuldade geral dos alunos que queriam fazer disciplina em outros programas inclusive etc e talvez aí perguntar para a Eduarda esse compasso pode ser readaptado a partir de março que a gente teria esse casamento maior entre a inscrição das disciplinas no programa e também as transversais com a iniciativa bárbara mas a gente teve essa dificuldade no programa de como fazer essa inscrição mais unificada Duda eu vou pedir para você aguardar a rodada que aí se eu tiver outras perguntas relativas a disciplinas transversais você já fala junto tá? Obrigada Igor Lúcia Lúcia Dupré na realidade Cristina não é uma pergunta é assim expressar uma certa sensação boa de perceber que apesar de todas as adversidades que foram relatadas aqui constatar o que foi construído eu acho que essa construção fruto de um esforço coletivo então assim eu queria parabenizar todos porque sei que não foi fácil a gente ao longo do ano viveu muitas idas e vindas enfim mas esse final onde as pessoas colocaram tudo que foi possível construir é importante a gente acabar o ano com uma sensação boa né porque a gente vive o tempo todo diariamente com sensações ruins e percepções enfim então eu só queria dizer isso eu acho que isso pode ser uma enfim um sentimento importante de finalizar uma reunião como essa da Câmara Técnica então eu só queria expressar isso porque foi um sentimento eu achei que eu devia compartilhar só isso obrigada muito bom Lúcia muito obrigada eu faço minhas suas palavras Antônio Cristina só uma dúvida de entendimento por exemplo em relação ao feito pelo GT da qualificação profissional é que ele entrou como informe eu estou entendendo então que ele não está ainda para aprovação pela CTE se isso se o meu entendimento é correto a gente pode ainda enviar contribuições é isso porque no nosso caso lá no IFF dada a situação avassaladora de demandas que a gente teve não conseguimos enviar a tempo Antônio eu entendo que houve uma passagem um fluxo percorrido mas vou deixar a resposta para a Mariana logo após então a finalização das inscrições está inscrita Stephanie e Cristiane eu venho também na mesma linha da Lúcia queria falar que parabenizar vocês por todo o trabalho dizer que nós do ILMD usamos quase todas as ferramentas que vocês nos ofereceram então esse foi um ano muito atípico e difícil mas nós tivemos um doutorado aprovado um projeto de doutorado PDPG Amazônia aprovado nós usamos o campus virtual para fazer um evento online foi inscrição depois usamos a plataforma Zoom para um evento super bem sucedido online nós usamos o campus virtual para fazer inscrição não o campus virtual não o módulo ZAD para fazer o processo seletivo dois processos seletivos na verdade um com questões discursivas o outro com questões fechadas então foram duas cenas diferentes nós tivemos todo o suporte para construir tudo isso graças a vocês nós usamos a disciplina transversal estamos fazendo divulgação científica e também fizemos metodologia da pesquisa científica aí estamos agora num processo de avaliação desse fechamento para ver quais vão ser nossas ações e quais foram as percepções do aluno dos docentes de tudo nesse processo mas tenho certeza que para um ano como esse foi super bem sucedido de momento tudo que a gente teve todas essas ações e toda a participação e envolvimento de vocês eu sempre costumo falar quando a Nisa foi fazer campanha online que para a gente que está aqui no Amazonas a pandemia trouxe um benefício único que é a nossa proximidade então essas ações que estão tendo e esses eventos estão sendo muito importantes para nós porque nós nos sentimos muito mais acolhidos porque todos estão digitais nas outras cenas éramos nós e uma ou outra unidade online isso nos trazia um distanciamento porque a gente não estava participando presencialmente esse ano como estão todos vocês estão sentindo essa dificuldade que a gente já tinha mas nos trouxe essa proximidade porque estamos iguais então é uma cena de agradecimento e eu de fato acho que foi um sucesso tudo que a gente teve e um trabalho árduo e enorme de vocês então é parabenizar e se alguém tiver a Adélia tem me pedido alguma questão quanto ao processo seletivo estamos à disposição para falar sobre a nossa experiência muito obrigada Stephanie é Stephanie ou Estefani? Estefani Obrigada Estefani a próxima inscrita é a Cris Cristiane Bem novamente agradecer todas as falas muito pertinentes muito relevantes e agradecer também o trabalho coletivo que tem sido muito bom para todos nós em que pese as dificuldades a gente está junto com esse espaço de construção com tanta gente contribuindo foi realmente um processo de construção conjunta ao longo desse ano com uma capacidade muito grande de todos de uma dedicação muito grande de todos eu só vou fazer um comentário bem breve o Carlos Maurício levantou questões mais macro que são muito relevantes só um comentário em relação às preocupações a gente tem tido tanto a presidência quanto o Conselho Deliberativo a COGEP pelo lado das pessoas da gestão de pessoas uma preocupação grande com essas questões com essa agenda mais geral que tem em relação com o Ministério da Economia com a visão de Estado então só para sinalizar que nós estamos atentos para como várias dessas coisas que a gente discute separadamente tem relação com esse processo maior e que nós estamos acompanhando e interagindo dentro das nossas possibilidades da nossa governabilidade e da nossa conjuntura em cada momento específico que agora está num livro de delicadeza grande mas muito pertinente muito pertinente a sua fala das questões que você trouxe em relação ao print eu queria só dar os parabéns e reiterar o esforço que todo o grupo fez da coordenação o grupo de coordenadores para adaptar as atividades e dizer que nós temos sim a preocupação acho que foi colocada aqui por algumas pessoas pela Tânia por outras pessoas a preocupação em repensar as atividades internacionais para 2021 claro que levando em consideração a situação epidemiológica ver o que pode ser feito que tipo de apoio que a gente pode dar considerando as restrições que a gente está por exemplo o edital que a gente falou dos cursos internacionais de curta duração ele tinha muito esse sentido de trazer os professores de fazer atividade aqui ele era muito mobilidade e esse ano foi mais prudente a suspensão e investir em publicações em outras questões em seminários virtuais para o ano que vem a gente pode pensar realmente uma forma de ter esse apoio mas via atividades virtuais ou pensar alguma coisa para o segundo semestre a gente vai fazer esse planejamento ainda a própria equipe do print está atenta a isso qualificação profissional são comentários eu acho que a gente pode talvez dar um prazo de 10 dias até de 21 de dezembro para eventuais contribuições adicionais que assim esse realmente foi muito discutido no fórum de qualificação e isso esse fórum teve uma participação grande de unidades que trabalham bastante com qualificação profissional e AD então a gente considera que chegou aí a um bom termo e esse material foi mandado para a CTE antes mas assim como a gente fez em relação ao estrito lato dado que sempre pode alguma coisa ter passado só para todos se sentirem tranquilos a minha sugestão seria que tivesse um prazo até dia 21 para quem não teve oportunidade de olhar os membros da CTE que não tiveram oportunidade de olhar olharem e verem se tem alguma consideração e mandarem aí para a coordenação geral de educação se tiverem algum comentário a mais que vai estar em interação com a coordenação do fórum com a Ana Funiel e tal manda para a CGE se tiver e aí se tiver alguma sugestão de mudança de ajuste isso vai ser apreciado pelo grupo o grupo pode apreciar isso virtualmente se for alguma coisa substantiva pode ser trazido para a deliberação depois se não a gente pode considerar que se o grupo assim entender eu acho que a gente pode considerar que a CTE também foi consultada e respaldou o documento dado o trâmite que foi seguido até o momento então minha proposta é essa em relação a esse encaminhamento por fim um comentário em relação às situações transversais também nós temos dois modelos situações transversais tem uma que a gente chama de mais centralizada que é o seguinte você abre a oferta e faz aquela oferta conjuntamente como a divulgação científica por enquanto tem sido assim porque às vezes tem uma expertise que está mais concentrada tem pessoas muito especializadas naquilo então é centralizada no sentido de que você faz uma turma juntando gente de vários programas várias pessoas de vários programas se integram e a turma então é uma turma com ava que tem aqueles alunos dos vários programas a divulgação científica tem sido assim já a de metodologia científica a opção é diferente o material está pronto a oferta é mais descentralizada cada unidade ou cada programa abre uma turma e vai ter o seu ava para aquela turma para aquela unidade o professor responsável o docente vai fazer as adaptações vai fazer as atividades de interação como achar melhor as centralizadas também tem que ter interação mas elas geralmente elas começam assim principalmente quando é uma expertise que está mais concentrada nesse momento não quer dizer que elas não possam nas ofertas dos próximos anos serem mais centralizadas eu posso ter gente trabalhando com divulgação científica lá na nossa unidade do Amazonas eu posso ter gente trabalhando com divulgação científica em Pernambuco no Paraná e essas pessoas quererem assumir a oferta da disciplina a gente pode fazer uma transição para isso a de ciência aberta a primeira oferta dela a gente ia fazer esse ano mas foi um semestre muito difícil a proposta está pronta mas a primeira oferta dela vai ser centralizada no seguinte sentido vai ser montada uma turma uma ava para todo mundo e ela vai ter uma aula inaugural e quatro sessões que são de debates inclusive conteudistas do curso de ciência aberta o curso se chama introdução à ciência aberta então ela vai ter cinco atividades de interação remota que são a aula inaugural e essas quatro uma por módulo uma disciplina de quatro módulos a gente vai ter que investir numa divulgação mais explícita mais específica desse tema porque muitos alunos têm interesse e a gente vai ter que divulgar isso melhor talvez seja um bom momento ofertado a partir de abril porque tem ofertar essa possibilidade a partir de abril tem que abrir inscrições antes ainda vai organizar esse início do ano e tem outras que o Duda deu bem o informe que ainda estão em preparação para entrarem para serem divulgadas em 2021 era basicamente isso eu queria agradecer muito a todos falar também que eu também fiquei bastante comovida com a fala da Estefania e também das outras colegas também a Lúcia fez uma fala também importante que expressa um pouco esse nosso movimento de diálogo de interação de construção conjunta de tentar trabalhar junto mesmo e estamos aprendendo o tempo inteiro aprendendo uns uns com os outros nossa eu aprendo muito com cada um e todos vocês então nessa última CTE do ano eu não poderia deixar de dizer que muitos momentos foram muito emocionantes foram muito intensos e foram de uma aprendizagem intensa com todos vocês e com essa equipe maravilhosa que a gente tem na educação que eu queria agradecer mais uma vez toda a equipe a Cris a Duda a Isabela a Adriana a Adriana a Coser todo o nosso pessoal o Ana Furniel que não está aí toda a equipe que tem trabalhado e sobretudo a todos vocês que tem sido sujeitos fundamentais pessoas incríveis nesse processo tá gente obrigada e se eu não falar com quem não falar mais também boas boas festas ainda com moderação com distanciamento mas com amor com carinho com algum tipo de interação com os familiares e com os amigos mesmo que virtual e seguiremos juntos e fortes aí no ano que vem tá obrigada gente por tudo muito obrigada Cris eu acho que a gente pode finalizar né eu acho que está todo mundo muito comovido com tudo isso né a gente tem coisas para festejar sem dúvida e eu queria pedir a Duda que fizesse uma foto nossa eu ganhei uma coisa muito Duda troca meu nome ali por favor olha eu ganhei uma coisa da minha secretária da nossa secretária Rosane uma coisa muito bonitinha ela pediu para eu colocar aqui no final da CTE é um certo mico mas eu não vou desapontar minha querida secretária você registra para eu poder tirar também ainda pisca ainda tem luzinha piscando tá linda Cris é ótimo feliz Natal feliz Natal para todos é certo até pronto olha que alegria no Natal feliz Natal pra todos tchau gente tchau tchau tá fotografando abraço beijo beijo grande tchau 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 feliz Natal eu acho que não fotografou ainda não gente espera só um minutinho oi Luiz Maurício agora que eu te vi Adriana tudo bom querida Inês tudo bem tchau 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 Obrigado.